Nada Esportiva, Rádio Roraima, AM 590 Futebol, paixão nacional, alegria e emoção A Rádio Roraima, AM 590 Entra em campo com sua equipe para dar início em mais uma jornada esportiva Jogadores, dirigentes, clubes, torcedores, locutores, operadores, técnicos e assessores Já estão prontos para mais uma transmissão Sai da frente concorrente, porque o nosso time é competente Futebol é com a Rádio Roraima, AM 590 O nosso som vai mais longe para ficar pertinho de você, ouvinte Camisa 10 Estar no ar, pelo som, líder em audiência, mais um show de bola Tudo bem, pra você sintonizado aqui, Rádio Roraima, AM 590 Muito boa tarde, são 16 horas e mais 23 minutos Nós já estamos falando com imagens e na verdade a imagem é do Bentes e do Ricardo Ricardo que dá o prazer da sua companhia hoje aqui conosco Já já nós vamos acioná-lo, porque agora eu vou passar a bola de primeira De bate pronto assim, bem na veia mesmo Pra ele abortecer no peito, colocar no terreno, porque o gramado tá bom Meu querido Adilio Bezerra, muito boa tarde Boa tarde a você, Bentes Forte abraço a quem acompanha o futebol líder de audiência da Rádio Roraima O Roraimense passa pela Rádio Roraima Rio Negro e Roraima sequenciam o estadual 2024 Galo Carijó escalado pelo técnico Jonas Manu Calil número 1, Jabão 2, Aaron que é americano 17 Macedo número 4 e Vinícius Medúzia Davi 13, John 7, Juan 8 e Márcio Dinho número 10 Na frente Leona 9 e Carlos Sá número 11 Eu confirmo Rio Negro com Calil, Jabão, Aaron, Macedo e Vinícius Davi, John, Juan e Márcio Dinho Leona e Carlos Sá 1, 2, 17, 4, 6, 13, 7, 8, 10, 9, 11 No banco, Manu conta com Guilherme 12 Vicente 5, Sandler 14 Darlan 15, Rian 16 Caleb 18, 19, Cauã, 20, Souza, 21, Gustavo e 22, Vanilson Não sei se o Thiago 3 chegou até então não tinha chegado Vamos a formação do Atlético Roraima Clube Vamos lá Roraima Pimpão número 20 Lucas Camilo 2 Gabriel 3, 15 Jadiel 6, Alemão André 5 Soter 8 Felipe Magno 10 Jefinho 7 BL 9 E Marquinhos 11 Roraima Pimpão Lucas Camilo Gabriel Jadiel Alemão André Soter Felipe Magno Jefinho BL Marquinhos 22, 3, 15, 6, 5, 8, 10, 7 9, 11 Técnico Talisson Rocha Arbitragem para Rio Negro e Roraima Eu confirmo Bentes Árbitro central Maico Roberto Assistente primeiro Número 1 Soliane Oliveira 2 Taísila Taísila Ramalho Quarto árbitro João Batista Analista José Ordenho Confirmando o nome da assistente 2 Na verdade Taísila viu Palavra para o paróquio citro Não é Bentes Taísila A confusão aqui Se era Taísila Taísila Meu nome é Taísila Com acento agudo No i Então a junta Roraima tem Alan 13 Ligeirinho 17 Hugo Carioca 18 Lukaku 19 Playboy 20 Patrick 21 As primeiras informações Desde o gramado Do estádio Flamarion Vasconcelos Meu amigo Valdir Parece que a chuva Primeiro de dois dias Hoje também Já começou Alguns picos Uma caroa Bem leve Agora há pouco Isso faz com que o gramado Não fique tão deteriorado Caso contrário É verdade Sim concordo contigo Mas só que parou Ameaçou chover E está precisando Não é Bentes Precisando muito O Rio Negro não vence O Atlético Roraima Quase 4 anos Em 2020 O Alvinegro venceu Pelo placar de 3 a 2 Na época em dezembro O futebol estava de volta Após meses paralisado Por conta da pandemia Da Covid-19 De lá pra cá Foram 4 vitórias do Roraima E o empate Roraima que estreou Perdendo 4 a 0 Para a equipe do São Raimundo Você acompanhou aqui Pela Rádio Roraima Muito bem Ricardo O Galo estreou perdendo também Pernalto 2 a 0 É verdade Também É a segunda partida De ambas equipes No campeonato É verdade É verdade Valeu Então primeira análise Expectativa aqui Estreando no microfone Olha Empresariado Por nada mais Nada menos Viu Adilio Bezer Para o Marcelo Granami Boa tarde Para o Marcelo Granami Será que tem moral Adilio? Toda moral Fala Ricardo Expectativa do campeonato Você tem acompanhado Não nos microfones aqui Mas a distância Dá pra imaginar Um campeonato Realmente 30ª edição E a gente fica sempre Naquela expectativa Estamos na metade Do primeiro turno Mas aquela expectativa De ser sempre O melhor do ano anterior Ou das outras edições Né Ricardo? Boa tarde Boa tarde Meu amigo Bench Boa tarde Boa tarde Tá bom aqui pra gente hoje Exatamente Bom último jogo Entre Rio Negro e Atlético O Roraima foi no primeiro turno Do campeonato Roraimense Do ano passado No dia 1º de abril O Roraima aplicou Uma goleada Pelo placar de 6 a 0 Em atuação de gala Do atacante Daniel Lembro perfeitamente Ele marcou 4 gols Naquela partida E quem segue No elenco atual Do Messejana E também marcou o gol Naquela partida Meia Marquinhos Tem Marquinhos Tem o Jadiel Essa galera aí Por exemplo O Jadiel já é a terceira temporada Já na equipe Do Roraima Fica a expectativa Porque o Roraima Adilio Bezerra É a única equipe Que participou De todas as edições Mas que não vem bem Ultimamente Né Adilio? De verdade Bentes O Roraima Mandado parabéns Por participar de todas Mas em compensação Não está Jogando O que a galera espera Né Bentes? Isso faz tempo hein? Faz tempo Faz um bom tempo Isso é verdade Muito bem Expectativa Nós estamos agora Com 16 horas Mais 29 minutos Já já as duas equipes Vão entrar em campo Adilio Bezerra Bentes Só um detalhe Eu gostaria de ouvir O Boa Tarde Do Zeca Schalda É possível? Por favor Claro Vem cá Zeca Rapidinho Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Presidente Fala com a Rádio Roraima Vem cá Por favor Vem cá Fica aqui Fica aí de pé Nosso amigo Zeca Schalda Já conversou comigo Bastante Só rapidinho Não vai passar uma hora Falando Não vai passar uma hora falando É rapidinho Passa uma hora falando Pelo amor de Deus É rapidinho Zeca aí Com a emoção de ver o futebol Roraima sem ascensão Boa Tardeira do Roraima Tá muito bom Estamos progredindo Vamos pra frente Zeca E seu filho fazendo um trabalho exemplar O Samir né E aí Claro O Samir deu uma nova estrutura Botei ele na frente Ele tá fazendo aquilo tudo Que o futebol precisa Sucesso Zeca Schalda Meu presidente E aí Mentes Olha só Muito bom O Felo Ele tá satisfeito realmente Com o trabalho E o Samir desenvolvendo Um trabalho fantástico Começou no passado A gente tem realmente observado Vamos pela execução Do Inglaterra Nacional Pelo seu microfone Acho que dá pra gente Capitar né Adílio Vamos lá Vamos lá então conferir Bora Vamos então pra execução Do Inglaterra Nacional Brasileiro Que antecede A partida entre Roraima e Rio Negro Pelo Campeonato Roraimense Na edição 2024 Nada Adílio Seu microfone não consegue Capitar meu querido Adílio Aqui né A execução do Inglaterra Brasileiro Por enquanto nada Nada né Ah então Então não tocou ainda Eu acho que não vai ver Bens Aí tá só a cerimônia ali Sim Já tá vendo Inclusive o sorteio né Exato O Maico Roberto Já ali realizou O sorteio que não vai ter Então Desta vez né Certamente não É Bentes no time do Rio Negro Nós temos aqui Lá da Paraíba Conhece a Paraíba ou não Eu Eu fui de ainda Ainda bom Conhecer Macedo 4 É paraibano Bacana Vinícius Meduzi Máciudinho também Beleza Beleza Máciudinho é de patos Lá tem nacional de patos Esporte de patos Beleza Maravilha E estamos americano Estamos em campo hoje É O Aron 17 É americano Segundo o técnico Manu hein Opa E aí então Você vai tirar a prova Com o Amor Vindo né No intervalo Se possível né Vamos olhar Vamos olhar What's your name What's your name My name is Adilio Bezerra O garotinho Vamos lá Adilio Bezerra e o público A gente sempre tem expectativa né Pouca gente Pouca gente Pouca gente Pouca E aí tem logicamente né O Rodrigo já acompanhou Com relação ao Monte Roraima O clube do momento E o clube que está realmente Trazendo Fazendo O que o torcedor vem no estado E ao estádio E discutivelmente Chama-se Monte Roraima né Né Rodrigo Adilio Pentes Eu creio que seja Um dos mais fracos Públicos viu Do campeonato Pois é Nós devemos ter Um minuto de silêncio Adilio Em função Da morte da mãe De dois atletas Um do São Raimundo E outro do Gás Né que a dona A dona Maria Marcos Da Silva Ela é Mãe do Diguinho Que joga no Gás E ela é mãe também Do Quinha Que joga no São Raimundo Então provavelmente Né nós Tenhamos um minuto De silêncio Pelo menos foi sugerido Né É Em Memória da senhora Maria Marcos Da Silva Mãe portanto De dois atletas Né que Atuam no futebol Rio Negro Rio Negro Com as suas cores Tradicionais O Negão Do Aparecida Segundo Não tem nada Ó Fala nisso Você falou Galo Carijó Ele está ouvindo aqui Daqui a pouco Ele vai puxar a sua orelha Porque ele falou o seguinte Que não tem nada de Galo Viu na equipe do Rio Negro Sabe o que é? Joãozinho Lembra dele? Sério? Falou que não tem? Por quê? Ele falou que não tem Deixa eu falar aqui Olha Eu vou gravar Estou inclusive gravando aqui Para ele Ele disse que O Rio Negro É Negão Do Aparecida De ponto Não tem nada De Galo Carijó Porque o Galo É só o Rio Negro De Manaus É o Atlético Mineiro E tal Então não vamos chamar Senão o Joãozinho Vai já ligar aqui Para a Rádio Roraima E vai detonar Você Adilho Mas Bento Quando eu cheguei aqui Era o Galo Carijó O Bento e 5 Era Galo Carijó Ô Joãozinho Está vendo Rapaz É o Robério O irmão do Joãozinho Falou Galo Carijó Pois é O Robério foi o que falou A bronca tem que ser No Robério Então briga com o seu irmão Aí Joãozinho O I1 confirmou Bento Teremos um minuto de silêncio Está bom Exato Maravilha Então é isso Abraçando a todo mundo Depois tem o áudio aqui No grupo do Futemol Que tem aquela polêmica Bacana Eu gosto Polêmica Que não gosta A gente colocou aqui Bom vamos então Ter um minuto de silêncio O Maicon Roberto Já adiantei Com o motivo E o Rio Negro Que foi campeão Adilho Bezerra Deixa eu só puxar a ficha Aqui rapidamente 2001 Exatamente Com o nascimento Ele começou o campeonato O Flamengo Em 96 Foi quinto 97 quinto 98 foi Sétimo 99 Bateu na trave Contra o Baré Contra o Baré Foi vice do Baré Exatamente Em 99 E aí em 2000 Vem a redenção Quem era o treinador Adilho? Peu Peu Da Rádio Da Rádio Rorae Mas cabe de imprensa Que dá para o lado Do ginásio Helio Campos E o outro lado De Rorae Mais duas equipes Com os seus uniformes Tradicionais E nós estamos Exatamente no minuto De silêncio Como eu falei inicialmente E neste momento Não, a partir de agora Na verdade Um minuto Então vamos também Respeitar aqui Vamos lá Ficar em silêncio Aqui Em homenagem Exatamente Neste momento No estádio Flamengo Vasconcelos Que dá para o lado Ainda estamos aguardando, calma Nossa, a rádio não serve para doar não Calma aí gente, já já a gente vai iniciar aqui Às 16 horas e 36 minutos Rola a bola, começa o jogo do Flamareu Vasconcelos O Canarinho Campeonato Estadual 2024 É aqui na Rádio Roraima É ao lado de Ricardo Noqueira e Adilio Bezerra Para contar para você toda a história deste jogo E na partida, na segunda partida Nós vamos ter um confronto entre São Raimundo e Náutico Também o segundo duelo da equipe do São Raimundo Que na estreia, os dois dentro desta chave Que na estreia goleou a equipe do Roraima por 4 a 0 E o Roraima que vai para o campo contrário Atacando, portando para o lado da Avenida Getúlio Vargas Lá na esquerda com Marquinhos que já domina Tenta passar para a barcação do contrário Cruzamento E foi o americano que espirrou o taco E quase joga contra o patrimônio Adilio A Aron chegou para mandar a linha de fundo Esse canteiro primeiro do jogo pertencente ao tricolor Canarinho Roraima, 224, 0 a 0, 20 0 a 0, é o placar Instantes iniciar de partida O público que comparece As dependências do estádio Flamario Vasconcelos ainda timidamente Daqui a pouco deve aumentar Até porque o São Raimundo realmente é o time Eu colocaria hoje como segundo, né? Segunda maior torcida Até porque o Monte Roraima realmente veio para abafar tudo Alemão bate Alemão vai para a cobrança Camisa número 6, as costas É de perna canhota pela ponta direita A Soliane Antônia Soliane Já checa ali tudo o que Bola do quarto de círculo autorizado A bola na segunda trave Aqui sobe de cabeça O próprio jogador do Roraima Então a bola vai pela linha de fundo Em tiro de meta O primeiro também da partida Adilio Tentou Lucas Camilo Não conseguiu A bola foi a linha de fundo E reposição para o goleiro Calil do Rio Negro Bentes Para o amigo torcedor Que vai acompanhar daqui a pouco O Náutico E a equipe do São Raimundo O Náutico já também escalado Com o Daniel Everton Dias O Marco Bitt O Robert O homem que jogou no Barcelona Com o Messi Está com o número 7 No Náutico Riquelme 8 Tiaguinho está com 10 O Cabeleira está com 11 Valadares 14 Vaguinho é o 15 E o técnico é nada mais Nada menos que Juari O cara que jogou com Pelé E Maradona Estamos bem servidos No campeonato Adilio Futebol em ascensão Graças a Deus por isso Graças a Deus por isso Como já tivemos Josimar Tivemos o Maurício Tivemos o O Peu O Peu O Dário No Atlético Roraima Então muita gente boa Olha a equipe do Rio Negro Tenta na ponta direita Forte demais Agora o tiro de meta O primeiro do jogo Favorecendo o Calil Aliás o Pimpão Número 20 Da equipe Todo tricolor do Messi Aliás falando em tricolor O presidente da Federação Roraimense De futebol José Gamachal De que deu uma palavrinha ali Com o Adilio no início Ele é tricolor sim né Porque não tem como não torcer né Adilio Adilio tem alguma paixão aqui Adilio? Oi? Tem alguma paixão nos times? Sim claro Marquinhos e Roraima? É Não 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 tem um aceleramento não Bentes Só lá na Paraíba Treza da Paraíba Treza da Paraíba E Vasco Já tem alguma paixão aqui Ricardo Com relação ao futebol? Aqui em Roraima não Mas aí nos outros estados Sempre tem uns uma preferência né Vamos então com o futebol Por aqui o Roraima tenta partir Para ali Para o campo contrário A tentativa da ponta direita Melhor na retaguarda O Iron Número 17 Que afasta o perigo parcialmente A bola sobra com o jogador do Roraima Aqui pela ponta direita A primeira falta marcada O Maico marcou E o Adilio falou E você falando aí Das distritos que passaram por aqui né Peu, Maurício E tantos outros né Toninho Silva Toninho Silva Eu até falei um tempão aqui Antes da bola rolar Com o Zé Cachaldo né Do velho Toninho Silva Você tá lembrado dele? Sim velho Toninho Silva E diga-se de passagem também Porque assim A gente sabe que felizmente Aconteceram algumas coisas Desagradáveis depois Mas o Toninho Silva Há de se dar a mão A palmatória Ele que veio com a ideia De profissionalizar O futebol rolar a mesa Adilio Tem esse detalhe também né Exatamente Tem que ser realista né Não custa nada lembrar né Reconhecer Exatamente Reconhecer E muitos reconhecem A gente claro Tá nesse time do reconhecimento Não pode deixar prevalecer em gratidão O negro vai pra cima Tem falta Tem falta no campo de ataque Sofrida pelo O Macildinho Macildinho É isso mesmo né Exatamente Número 10 Isso E vai pra cobrança Aqui em número 4 Macedo Ele pega de perna direita Joga na entrada da grande área Na verdade Ultrapassa toda a extensão ali A retaguarda afasta Perigo de qualquer maneira Já de Elk Vem pela sua terceira temporada Na equipe do Atlântico Roraima Alemão domina Não tem com o que jogar Então volta ali no meio Sóter Já mete uma trivela Aqui na ponta direita Quem corre é Já filho Tenta chegar na bola Não consegue Na antecipação A zaga do Rio Negro Afastando o perigo De qualquer maneira Jogando pela linha lateral Arrimeço manual E favorece A equipe Do Roraima E já cobrado rapidamente Você acompanha Também quiser saber os detalhes Nosso amigo Ivo Niso Lacerda Também pelo GE Está também Com todas as informações E a bola cruzada Forte demais E tiro de meta Aparecendo logicamente A equipe do Rio Negro Alô torcedor Confira Hora certa São decorridos agora 16 horas e 41 minutos Alô Amazônia A difusora marca E você confere Tempo e placar No Canarinho São decorridos 5 e 5 minutos De luta Etapa inicial E o placar Do Canarinho Aponta Rio Negro Zero O melhor do esporte Está na Super Rádio Roraima Aí Roraima já devidamente escalado Tem Diego no gol Celson e Fernandes Na zaga Luan Volta lateral direita Que teve a improvisação do Igor Nas últimas partidas O São Raimundo né É o São Raimundo O São Raimundo é verdade O Caio Souza E no meio tem Paulo Menezes Vasilo e Igor Marcos Felipe no ataque Com Carlinhos e o Cantê Está forte esse time hein Esse time está bem Está aqui É vai ser um jogão também Nós vamos acompanhar o primeiro E amanhã No programa do Carlos Alberto No dia de domingo A partir das nove Eu trago logicamente Os detalhes Tanto desta partida Que você está acompanhando Quanto também Da segunda partida Entre São Raimundo e Náutico Valendo pelo Campeonato Roraimense Em dois mil e vinte e quatro Daqui a pouco A análise Nosso querido Nogueira O Ricardo Vai passar as informações Para você Vai trazer o que ele está Analisando Desses instantes iniciais Aquele famoso Tradicional Estudo O Roraima Tenta partir Para o campo contrário O Rio Negro Toca a bola no campo de defesa Com um certo perigo O Macedo gira por ali Aliás O Aron O americano Ele briga pela posse da bola Consegue o domínio E agora dá um leve toque A frente Tenta fazer um dois A falta acontece Pela jogador do Roraima Que reclama Não aceita Mas está marcada Adilio Está marcada Porque existiu E o Ivan Nils Questionando aqui Quando veio ao gramado Para saber se realmente O homem era das Américas Entendeu? É o que me disseram Né Bênus? É tem que ver Aí você vai saber No intervalo Na hora que What's your name? Aí vai Muito bem Eu quero ver o inglês Do Adilio Bezerra Daqui a pouco How are you? How are you? Aí respondeu aí Eu falo I'm fine Estou bem amigo Rio Negro Sáfase de mais e mais Vestida Indomina a bola Número três É o Davi Davi já tenta ali No meio Na tentativa direto Ali com o John Mas a bola foi forte De mais direto Para o Pimpão Já fica com o La Pelota E rapidamente Já se sai jogando Com o Jadiel Três temporadas Eu falei No futebol Do Atlético Roraima Lateralmente Chega ali com o Gabriel Grande Radace Valeu Radace Pode Pode vir sim Com a gente Nosso querido Radace O que ama Que no dia dois Inclusive o Radace Que é autista A gente sempre lembra Isso aí né E jornalista Formado pela Universidade Federal De Roraima E tem assim Sempre colaborando E lembrava que dia dois É o dia mundial também Do autista Que é lembrado nesse dia E bacana E o Radace Vai estar com a gente Daqui a pouco O Roraima Sáfase da invertida Não Tem a proteção ali Na sua zaga É com o Gabriel Gabriel domina Tenta partir Para o campo contrário Mas vai com chutão O Rio Negro Responde ali com Carlos Sá Carlos Sá que jogou Na equipe do São Romundo Né Carlos Ele que estava O Adilho Exatamente Estava no São Romundo E agora Defendendo as cores Do Rio Negro As terças Seis horas e quarenta e quatro minutos Já são oito minutos O querido Ricardo Nogueira O que dá para imaginar O jogo de Roraima E Rio Negro As duas equipes Vêm de derrota Mas nesses instantes Iniciais aí Parece assim Que o jogo Bem morno Não Ricardo Boa tarde Mais uma vez Boa tarde É um jogo bem morno Podemos ver que As equipes Estão insistindo muito Em lançamentos De longa distância Fazendo com que O jogo fique um pouco Travado no meio de campo Podemos ver O Atlético Roraima Atacando bastante Pelo lado direito Com o número 3 Gabriel E com o camisa 10 Felipe Que inclusive Fez uma bela jogada Passando por dois marcadores Mas acabou chutando Um pouco acima do gol Acredito que Esses primeiros minutos As equipes Ainda estão se estudando muito Mas Mais para frente Acredito que eles vão se soltar mais E o jogo vai melhorar Essa é a expectativa De você amigo ouvinte Claro Do torcedor também De Atlético Roraima Em Rio Negro Que está acompanhando Pela M590 Em todo estado De Roraima Aquele abraço E vamos nós aqui Tocando bola com o Rio Negro O Rio Negro lá pela ponta direita Tenta A jogada é o Johnny Tentava a linha de fundo Por baixo Chega aqui O Gabriel Afastou o perigo parcialmente A bola sai pela linha lateral E o celular tocando De quem? É o Dudori É o Dudori Rapaz Fazendo A inversão por ali Muito bem Rio Negro Parte para o campo contrário Outra vez A recuperação A equipe do Atlético Roraima Do querido Sempre lembra Quando fala em Atlético Roraima Não tem como não lembrar Claro Do querido Carlos Alberto Hein meu cara Adilho O touro né Ponta direita Jogar Esse joga uma bola Jogar demais Jogar demais As pessoas que estão nos acompanhando Aqui no sete Olha Podem interagir com a gente também E fala aí Olha Tem algumas pessoas Já nos acompanhando Nós estamos também Pelo YouTube Adilho Com imagem aqui Da cabine Olha o Rio Negro Lá pela ponta direita Forte demais Realmente como falou o Ricardo Olha As equipes realmente Está muito estudo Na verdade está demorando muito Chegamos aí Chegamos a marca Dos 10 minutos Mas você não vê E você vê a diferença Para as outras equipes Quando se compara Com o São Roimundo O próprio Náutico River Que é a sensação Do campeonato E o Atlético Roraima Buscando Talvez Um aprimoramento Maior Para pensar Na disputa do título Com esse futebol Está longe Adilho Imagem Só da cabine né É só da cabine Não dá para ver o Adilho Bezerra Que situação meu amigo Não vamos ficar demendo Adilho Bezerra Vou entrar com recursos Ainda hoje Também acho Merece Deve É isso É o campeonato Roraima 2004 Aqui na mais querida Do norte do Brasil A companhia do Rio Negro O Rio Negro tem um leve Um volume Um pouquinho maior Que a equipe do Atlético Roraima Permanece no campo de ataque Tenta passar pelo contrário Não consegue Alemão Rasga de qualquer maneira Tenta sair jogando A bola sai errada Afavorecendo O ataque do Rio Negro É lá pela ponta direita Pode levar perigo Contra a meta do goleiro Pipão Quem sabe agora Do cruzamento forte demais A bola ultrapassa Toda a extensão ali Da pequena área E sai penando ele de fundo É tiro de meta Para o Pimpão Adilho Não deu certo A tentativa Do Galo Galijô É bola É pertencente Ao Roraima Pimpão com ela Zero a zero Zero a zero O placar A primeira partida A primeira partida Desde sábado De aleluia Do campeonato roraimense Versão 2024 Este ano você sabe Tem a equipe do Monte Roraima A primeira sábado Futebol roraimense Vem com uma sensação tremenda E na terça-feira Em terça-feira Joga com o Grêmio Atlético Sampaio Jogo que vale vaga Na decisão do primeiro turno Do campeonato roraimense Olha o Rio Negro De muito longe Hoje é a batida Para o golaço Isso aqui é futebol Futebol Davi É do Rio Negro Davi Um golaço Do Davi Número 13 Um petardo De fora da área Aos 12 minutos Do primeiro tempo O clareou O time não estava chegando O que eu vou fazer? Eu vou mandar um petardo E foi lá Foi lá Foi lá O Dianco Roraimadilho Que golaço Golaço de Davi Davi De longe Bem colocado Não deu para o goleiro Pimpão Aberto placar No estádio Canarinho Davi 13 Rio Negro 1 Roraima 0 Um petardo De perna esquerda Já deu para pagar O ingresso Meu caro Ricardo Que golaço Do Davi Ricardo Um lindo chute Do Davi Que Da intermediária Acertou De canhota No ângulo do goleiro Lindo gol Lindo gol Rapaz Eu vou te contar Olha É daquela situação Daquela solução mesmo Que está O time não está chegando Está com dificuldade Ah vou experimentar daqui Que acertou Olha Não deu para você Pimpão Foi buscar a bola No fundo das redes Agora o Roraima Vai para cima Tenta aqui com uma falta Na intermediária No campo de ataque E vai para a cobrança Alemão Número meia dúzia As costas São três jogadores Do Rio Negro Na barreira Preocupação ali para o Calil O Rio Negro vai vencendo Por um a zero Vai chover na grande área Do Rio Negro O time do Joãozinho E do Roberto Aires E pode levar perigo Contra a meta do Calil Vai ser autorizado Pelo Maico Roberto O árbitro da partida Vai bater de perna canhota São 14 minutos Agora expectativa Movimentação na grande área Do Rio Negro Autorizado Correu o alemão ali A bola na entrada Pequenário Toque de cabeça Caiu o goleiro Calil Para ficar com a pelota Com tranquilidade Adilho Sim meu amigo Tentaram Mas ele foi bem esperto E segurou Já saiu jogando Na frente um a zero Já sai jogando Já estica na ponta direita Forte demais A bola sobra Gol goleiro Na outra meta Agora Pimpão Gol laço do Davi Um gol laço Aos 12 minutos Dessa primeira etapa É pra abrir o placar Rio Negro na frente Pra quebrar talvez Essa hegemonia Do Atlético Roraima E o Rio Negro Vai pra cima Vai pra frente Vai exatamente com Camisa 11 Carlos Sá A tentativa do lançamento A bola bate ali na zaga Volta outra vez Para a equipe do Rio Negro Rio Negro briga Pela aposta da bola Mais perto do vídeo Agora com o Atlético Roraima No campo de defesa Que faz excelente jogada Que é o BL Aqui pela ponta esquerda Tenta passar pela marcação do contrário Reclama a falta O árbitro manda seguir Recebe o Felipe Magno Faz a abertura da esquerda Marcado ali o lance Agora sim Já no segundo lance Aí não deu pra entender Deu a lei da vantagem Ricardo E depois Ah agora parou E deu o cartão amarelo Vai dar cartão amarelo Mas aí Já tinha dado a lei da vantagem Ficou duvidosa agora A marcação do Maico O Ricardo Ele se deixou a jogada Seguir muito E quando o jogador Do Atlético tocou errado Ele voltou a jogada atrás Exatamente Tem cartão amarelo Né Adílio Pra quem Bentes Deixa eu ver pra quem Já já vamos confirmar Cartão amarelo E a nossa querida Poliana Também Poliana Araújo Davi camisa 13 Ah o autor do gol Então além do gol Leva a tarreta amarela Na segunda partida Deste sábado Vamos ter São Raimundo e Náutico Lembrando que hoje também Tem a decisão do Pela Dama Grande festa Governo do Estado Senador Messias O ministro Jonathan de Jesus O deputado estadual Que mais cartão amarelo Que eu falava pro Davi né Davi número 13 É isso mesmo E Trocou Trocou Não é pro 13 mais Pra quem foi então Era pra ele né Foi pro 10 Mudou Não acho que foi pro 13 mesmo Ele confirmou pro 13 Ele pro Davi né Que o 10 é o Macildinho Eu vim pra Davi Confirma aí né Bom tem cobrança Marco Jorge O deputado estadual Marco Jorge também Que está presente lá no Ribeirão No encerramento do Peladão Hoje né Daqui a pouco A partir das 17 horas Movimentação na grande área Retificação Na marca do pênalti O Leve Toca aqui pra trás Pra ninguém A bola vai saindo Pela linha de fundo É tiro de meta Tiro GF1 tentou de cabeça A bola foi à direita Do goleiro Calil sem perigo Rio Negro na frente Estadual 2024 1x0 Foi interessante Essa marcação agora Do cartão amarelo Porque o Davi disse Não, não fui eu a falta Que fez a falta Aí ele foi lá pro Macildinho O Macildinho também disse Eu também não fui eu Ele ficou na dúvida Mas ficou com o Macildinho né Acontece É, acontece Rio Negro tem domínio No campo de defesa O Jonas Manu Técnico do Rio Negro Já faz alguma Ponderação ali Gesticulando Pedindo uma movimentação Maior da equipe O Rio Negro afasta O perigo ali Na sua lateral Esquerda A bola sobra Na esquerda Pra quem? Vai sobrando na zaga O leve toque Rapidamente Pro Leonan Dominou A batida Batida a zaga Escanteio Para o Rio Negro Adilho Chegando forte Com camisa número 9 Leonan Apareceu a zaga Mandou a linha de fundo Escanteio Para o Rio Negro Na frente 1x0 Em busca do segundo 1x0 Em busca do segundo gol Vai vencendo a equipe Do presidente Robério Do Joãozinho O gauchinho também O gauchinho O Roberto Robert Jung O diretor executivo Do Monte Roraima Começou no Rio Negro Em 92 E Davi Quem vai pra cobrança Soldá Davi É soldá Davi Número 3 As costas Bola no quarto de círculo Tudo ok É Paulo Roberto Jung Diretor executivo Do Monte Roraima A cobrança de escanteio Pela ponta esquerda Então a batida De perna direita O leve toque de cabeça A bola ganha A linha de fundo É outro escanteio Do outro lado Adilho Pois é Bento Subiu ali o camisa Número 11 Carlos Mas na verdade O último toque Foi a zaga Do Roraima Corner Pela direita Galo no ataque Pressionando Mesmo lado Mesmo lado É mesmo lado Então ficou pro mesmo lado Já já vou Um abraço aqui Não Aí mandou agora inverter Que é isso Aí a bola ficou aqui Desse lado Agora volta Pro outro lado Quem vai pra cobrança Agora é o camisa 6 Vinícius Ah vai Vinícius Pra cobrança Lateral esquerdo Meio estranho né Esse lança aí Pois é E agora o Gandula Tirou a bola ali Do quarto de círculo Que saiu realmente Do outro lado Bom Vai Vinícius Pra cobrança Levanta os dois braços Indicando uma jogada Ensayada A bola foi alçada Aqui na segunda trave Quem sobe de cabeça Dois jogadores Do Atlético Roraima Do Rio Negro também A bola bate Por último No jogador do Rio Negro E vai pela linha de fundo Abraço pro Nonato Souza Fotógrafo Da Assembleia Legislativa Ligado na Rádio Roraima E é o aniversariante do dia Então receba As nossas congratulações Grande Nonato Futuro advogado O cara tinha que estar cursando Também trabalhando E fazendo Cursando o direito Bacana Bom demais Roraima tem o domínio de bolas No campo de ataque E domina aqui É o Felipe Maquino Tenta passar pra barcação Do contrário Não consegue Agora sim A progressão pro ataque Busca o trabalho do BL Sumido Breno Lima Uma tentativa O chute direto A bola passa A direita do goleiro Calil Roraima 3 a 0 a 0 no Roraima E o futebol da Campina É grande Tem ainda Tem ainda Baringá 0 Atlético Parana Esse 0 E o Náutico vai perdendo Para o esporte Por 1 a 0 Maradilho Nordeste em destaque Lá tem 13 Tem Botafogo Muito bem Futebol ali é bom É bom demais Cartão amarelo portanto Para o Gabriel É no destaque Pela cabeleira do Gabriel É grande Ali dá pra recolhecer De longe Olha o Roraima Tenta partir Para o campo contrário Não consegue Bola recuada Até o goleiro Calil Que bate de primeira A bola ganha Altura Ganha também Velocidade Antes da chegada Do goleiro Ficou em definição Do goleiro Do zagueiro Então o zagueiro Jogou pela linha de fundo É o que Adilho? Esse canteio Mais um pertencente É o Atlético Rio Negro Clube Que está em busca Do segundo tento Valdini Bentes É isso E quem vai para a cobrança Saindo aqui do meio Vai atravessar o Davi Davi de novo Só dá ele Bentes É só dá Davi Igual o Cacau Quando jogava Batedor oficial Exatamente É isso Daqui a pouco Chamaria do tempo Não importa o lado Nem a posição Não importa Sempre dava o Cacau E aqui sempre é o Davi Nosso querido Peixoto Ronaldo Miller Lá na NG6 E nosso Dori também E o Chiquinho Deram folga para o Chiquinho Hoje foi? Está folgado o Chiquinho Vai na cobrança Do Davi lá pela ponta direita Vai então Levando a equipe do Rio Negro A tentativa do cruzamento Ali chegou Na cabeça do Sot Já faz o perigo Parcialmente Outra vez Agora volta com o Rio Negro Lá pela ponta direita Jabão que domina O lateral Tenta passar pelo contrário Não consegue Recuperação do Atlético Roraima Dominando o Carlos Lá pela ponta direita Aliás o Marquinhos Número 11 Aí o Luchão Cometeu a falta Não A bola sai pela lateral Falta a lateral Adil Próxima linha ali Do meio campo Falta Pertencente A Rio Negro Alô torcedor Confira Hora certa Boa vista São 17 horas Em ponto A Amazônia A difusora marca E você confere Tempo e placar No Canarinho Sobrevindos Agora 23 23 minutos De luta Etapa inicial E o placar Do Canarinho Aponta Rio Negro Tem um Davi aos 12 Roraima Não tem nada Futebol Jovem É o campeonato Brasileiro A quinta rodada E tem falta Na tentativa Do Atlético Roraima Jogo picotado Jogo Que favorece Quem está ganhando Logicamente Porque a bola Não anda Mas o Roraima Não consegue chegar Ricardo É Bentes Eu chamo a atenção Aqui ao ataque Meio campo E ataque Do Atlético O Camisa 9 Breno Tem lutado Insistentemente Sozinho Pois o meio de campo Não consegue Aproximar dele Então ele até consegue Dominar Dá um drible ou dois Mas acaba perdendo A bola para a zaga Muito bem postada Do Rio Negro Muito bem postada mesmo Aron Macedo Japão E Vinícius Na esquerda Outra vez tem Combrança de falta E a terceira Praticamente do mesmo lugar Alemão Alemão Vai para a cobrança Número 62 As costas São dois jogadores Do Rio Negro Na proteção do goleiro Calil Chega para lá Vamos ver Na cobrança Sempre ali na entrada Da pequenária Esperando um toque de cabeça Não acontece E a bola vai direto Para o goleiro Calil O Atlético É lamentada Realmente a gente falou Desde a primeira rodada É do Paré Uma pina Totalmente Algo assim Inaceitável Inaceitável Isso é verdade Olha o Roraima Gigante ali Juntamente com O Airo O Airo É isso mesmo Eu ia falar O Airo Mas não É Airo Vai o Rio Negro Lá pela ponta direita Quem sabe Mas bom momento Para a torcida Rio Negrina A tentativa Agora volta atrás O Davi Sempre recebendo Com tranquilidade Trabalhando na perna direita Com habilidade Dominando Retrocedando a jogada Jefinho vai para o apoio Aliás Chega ali Número 7 Que é o Johnny Tenta partir Para o contrário Na batida Da zaga Apastando o perigo Vai pela lateral Pressão do Rio Negro E dois jogadores Do Atlético Roraima Caídos Dois caídos E um lance Um tanto Quanto esquisito Essa jogada O atleta Do Roraima Andando para a lateral E o Johnny Que agradece Está no campo de ataque Galo 1 a 0 É Galo 1 a 0 Vai vencendo Um golaço Um golaço Um golaço Um golaço Do querido Davi E Bentes Aí se não é Galo Carijó Como seria? O Joãozinho falou ou não? Pois é Galo do Aparecida Então se não é Galo Carijó Galo do Aparecida É vai ser só o Negão Do Aparecida Ah Negão Beleza Fala aí Joãozinho Rádio Roraima M590 A emoção Do futebol Roraima Você está aqui E os dois jogadores Sendo atendidos A marca vai entrar Agora sim A autorização do árbitro Os marquinhos vão entrar Para os atletas Possam ser atendidos Foram das quatro linhas É e aí pode ser Uma preocupação Para o treinador Do Atlético Roraima Olha o tempo aí É o Thales São Rocha Chegamos a marcar Paradinha básica Paradinha básica Tempo para a análise Mais uma vez A faixa de capitão Para o Davi Porque ele está Comandando esse meio de campo Bate escanteio Bate falta E realmente Ele tem colaborado muito E acredito que essa parada técnica Agora Ela possa ajudar Ao time do Atlético Para que possa reorganizar E voltar melhor na partida Porque está meio perdido Esse time É Está desse jeito E agora aquela parada técnica Os jogadores aproveitam também Para ouvir os treinadores Adilho Bentes Outro detalhe E o Yungo Paiva Está lá também Passando algumas orientações Ao quarteto E a arbitragem Está certo Não é Bentes Abraço para quem? Para Marcelo Ganeve A companhia da gente aqui Rapaz Está pelo Youtube Show de transmissão Valeu Nosso querido Marcelo Ganeve Empresário do Ricardo Bacana Abraço para o nosso presidente Para o nosso presidente Damião E lembrando Bentes Já já tem Nauque São Raimundo Na sequência Nauque São Raimundo Na sequência Exatamente No comprimento Da quinta rodada Já né Adilho Bezerra Quinta rodada Exatamente Nós estamos ainda Enquanto estamos Na parada técnica Na expectativa De como vai ser realmente O segundo turno Do campeonato Roraemense Com relação Principalmente Se teremos os jogos No interior Ficou essa expectativa Até agora Não se ouviu falar Nada Não há nenhuma posição Mas eu soube Através de você Inclusive Fiquei muito contente Sabe Bentes É interessante levar O futebol profissional Ao interior O pessoal do interior Vai amar Se isso for concretizado Rio Bentes Agora saber se os estados Têm condições Exatamente É outro detalhe Seria uma válvula De escape Digamos Porque com a chegada Do inverno Fica uma preocupação Muito grande Marcelo Galera Empresário Está quase chegando O inverno É quase chegando Aí eu vou te contar Olha o Rio Negro Aqui pela esquerda A cobrança do arremesso Manual Quem vai é alemão Quem vai para a cobrança Ele está acompanhando Também E a Emília Acompanhando o jogo Com Avô Robério Que legal E a Emília Avô Robério É filho do João Zinho Então Vamos para a cobrança Aqui do arremesso Manual E vai para a cobrança Vinícius Número meia dúzia Na tentativa Ali no 1-2 A bola sobra Com o zaqueiro Gabriel Que afasta o perigo Parcialmente Joga pelo campo contrário A bola sobra Para o Atlético Roraima No campo de defesa Ainda em arremesso Manual Outra vez Vai o lateral Tem o Lucas Camilo Por ali para receber Ele recebe a bola Tenta Passar pela marcação Do contrário Não consegue Agora sim Um toque por elevação De calcanhar Olha a chegada do BL Rapaz Com categoria É categoria Que chama mesmo Olha o Rio Negro Safa-se de mais e mais Vai vestida por aqui Pela direita Com falta Falta de ataque Assim não chega Adilho Foi falta de ataque O afro bem posicionado Marcou Pertence ao Rio Negro Que segue vencendo Por 1x0 Aqui no Canarinho É O Marcelo Gareff Diz que o Carioca Está mandando bem E o Rafael Silveira Perguntando quanto está o jogo 1x0 Para o Rio Negro Gol laço Do Davi Oh Rafael É isso Você acompanhando Na Rádio Roraima Também As imagens Da nossa cabine A cabine aqui Do estádio Flamarelo Vasconcelos E o Canarinho Alemão Faça mais um cruzamento Do Rio Negro A bola só para lá Pela ponta direita Agora com o Fal Está favorecendo O Atlético Roraima Única equipe a participar De todas as edições E quando foi O último título Do Atlético Roraima Adilho Bezerra Diga Em 2009 Adilho Faz tempo amigo Faz tempo Vai agora aqui Pela ponta direita Quem domina Numeroso as costas O Marquinho Tenta passar pela marcação Do contrário Não consegue Bem postada a zaga Domina Faça de perigo Passualmente Ainda o Roraima No campo de ataque Felipe Marco No relacionamento Pela ponta direita Ainda ele A bola bate Por último No jogador Do Rio Negro Que é o Davi Reclama muito Outro jogador Do Rio Negro Reclama Que foi atingido Pelo jogador Atlânticano Pelo Marquinhos O jogo fica ali Em determinado Momento Tenso Ali próximo A área técnica Do Atlético Roraima Mas o jogo Vai ser recomeçado Eram seis O Vinícius Reclamou adilho Já melhorou Já melhorou Já levantou Já está de pé E vai voltar a jogar O Atlético Roraima Que é o primeiro Campeão Na história Do futebol profissional Noventa e cinco De lá foi campeão Noventa e oito E depois dois tri Dois mil e um Dois e três Sete e oito e nove É tem história né Superado só pelo Atlético Aliás pelo São Raimundo Que de dois mil e dezesseis Pra cá Não tomou conhecimento De ninguém São oito títulos Em sequência Doze títulos Ao todo A equipe do São Raimundo Campeão dois mil e quatro Dois mil e cinco Já começou ali com Um bicampeonato Aliás dois mil e quatro Foi o ano Em que a equipe Do River Estreou no campeonato Roravenso O River que é a sensação Do campeonato Estreou na terceira posição E o Rio Negro Aliás o São Raimundo Em dois mil e quatro Era treinado Pelo Sérgio Caranguejo Que tinha o Chiquinho Atual treinador Como jogador né Adilio Você lembra? Muito bem Bem engraçado Isso aí Chiquinho O Sérgio Caranguejo Tem história Tem muita história Para a equipe da ponta direita Vai perdendo Por um a zero Tenta então Uma progressão Para o campo de ataque Não consegue Marquinhos tem o domínio E arremesso manual Ele deixa ali com o Gabriel Que já tem cartão amarelo Para a cobrança Tenta então Na jogada Linha de fundo A bola bate No jogador do Rio Negro Outra vez agora Próximo linha de fundo Terremesso manual Quem vai para a cobrança O próprio Felipe Magno Que é pressa Mas a bola bate Na zaga E sai outra vez Pela linha lateral Olha lá Permanece no ataque Adilio Permanece lateral Na cobrança Gabriel Vai próprio Gabriel Para a cobrança Ele já ameaça Jogar dentro da grande área Toma distância Isso que vai fazer Os pulsos firmes Joga na entrada Na pequena área Toque de cabeça Macedo Número quatro Afasta o perigo Parcialmente E na complementação Davi chegou por ali E sentiu As bolas chegam aqui No campo de ataque Leonan Leonan dominando De perna direita Agora o leve calcanhar Para o camisa sete Chega por ali o João O Leonan Abriu para receber O João Se enrola todo Com a bola Chega a marcação precisa Aparecendo a retaguarda Do Atlético Roraima Marquinhos Teto Domini Já perdeu A bola sobra com o Vinícius Número seis Recebendo Davi Davi vai girando O Anki Recebe agora A tentativa Dois jogadores O Rio Negro Pareceu Incompleto E impedimento Mas o jogo segue Porque o Roraima Tem o domínio da bola Lá pela esquerda Alemão Por elevação Forte demais Linha lateral Amadilho E o Zominha E o Zominha Lembra do Zominha Massagista Voltou Já está aqui Apresentando o repórter Com água mineral Literalmente gelada Viu O Zominha é dez É legal Passa pelo Roraio Tem o Tentotúlio Alô Davi Alô Davi Cadê você Eu vim aqui só para te ver Cobrar falta Apenas o jogador A proteção do goleiro Pimpão É Davi quem vai para a cobrança Ele toma a distância Correu Direção A pelota Pimpão Saiu De soco Afasta o perigo Passualmente A bola não sai da grande área No cumprimento Agora sim Vai saindo pela linha lateral Arrimeço Manual Fornecendo A equipe do Rio Negro Rapidamente Vinícius Quer a reposição de bola Espera a movimentação A melhor alternativa de jogada Para a equipe do Rio Negro Vai vencendo por um a zero Davi Marcou um gol Laço Ótima finta do Macildinho Recebeu Fintou de perna direita Já viu Abriu aqui na esquerda Carlos Sá Por elevação Toque mais à frente Seria para o John Forte demais Na recuperação Vem Gabriel Afastando o perigo A bola ultrapassa Divisória do Gramado Chega ali com o jogador Do Rio Negro Que outra vez tem o domínio No bate-rebate no meio Opa Pé um pouco alto A torcida reclamou Eu vixiando A bola sobra Com o jogador do Roraima Jogador do Roraima O Felipe Magno Ficou acaído A bola sobra aqui na direita No cruzamento Vou te contar Esse tipo de cruzamento Olha o Santos Rosa Com o treinador Dizia o seguinte Pega ali seu passaporte E volta para sua terra Meu filho Roraima E outra saída Agora sai o goleiro Caliu nos pés Do atacante do Roraima Ricardo Uma chance clara Está batendo o goleiro Caliu Ricardo Uma bela saída do goleiro E quase ele consegue Ligar o contra-ataque O goleiro estava esperto nessa Eu vou colocar direto Daqui a pouco o áudio Eu vou colocar direto Aqui o áudio Do Chiquinho Do Joãozinho Ele já mandou Um áudio de 12 minutos Aqui na próxima parada Tive um tempinho aí Vou colocar Porque ele está sintonizado Também acompanhando o grupo Aqui E já mandou resposta Meu caradilho Joãozinho É uma fera viu Sabe tudo de futebol Sabe tudo de futebol Ele encontrou uma foto Do Zico Rapaz Ele encontrou uma foto Do Zico Ao lado Ao lado do treinador Do Náutico O Juari Zico e Juari É 1900 e alguma coisa Lá né Esse Joãozinho Vou te contar Enciclopédia do futebol Roraimaense Forte abraço Para você garoto Professor Sérfulo Também Acompanhando o sonzão Da Rádio Roraima M590 No Campeonato Roraimaense 2024 Olha o Rio Negro Esquisito né amigo Esquisito Bateu na dúvida né Um jogo cheio de lance esquisito Até de coxa pode Não é isso Ou não Não entendi bem Até de coxa No toque de coxa Não pode Pode Pois é Pode Não pode Eu recuo com os pés Logicamente né Aí faz tempo Que não pode na verdade né O Ricardo era bebê ainda Tá falando Marcelo Garejo É O Roraima Vai olhar pela esquerda O Cruzabão A bola bate no contrário Só abrindo com o jogador Do Atlético Roraima na pressão Vai Acho que o estilo Do Roraima É naquele Olha saiu o goleiro A bola saiu da grande área Mas tá certinho Correto Esperou Voltou dentro da grande área E pegou né O Roraima não tem realmente Você fez bem a leitura Ricardo Fica somente o centroavante O Breno Lima Que é o BL da frente Mas não há aquela jogada No terceiro quarto Assim fica difícil né Ricardo É E o camisa 7 Jefinho Ele ainda não apareceu Pro jogo Ele tem que se aproximar mais Do Do nosso camisa 9 Breno Pra que eles possam Talvez fazer uma tabela Que ele possa talvez Fazer uma jogada Mais pro fundo da área Pra cruzar Porque o Breno é bastante alto E fazendo E puxando a marcação Pra mais próximo dele E deixando o Breno livre Pra que de repente Ele possa tentar Fazer o gol de empate Essa deve ser a alternativa Mas até agora Realmente sem sucesso O ataque Do Atlético Roraima Balô torcedor Confira Hora certa São 17 horas e 15 minutos Da Capitão Roraima Célula Amazônia A difusora Bar que você confere Tempo e placar No canarinho São decorridos agora 39 e 39 minutos Faltando 6 Pra terminar o tempo Regulamentar No primeiro tempo E o placar Do Flamareu Vasconcelos Aponta Rio Negro Tem um Davi aos 12 Roraima Não tem nada Acesse www.radiororaima.com.br A voz da Sociedade Roraimense No Campeonato Roraimense A vovozinha Carinhosamente chamada E a vovozinha mesmo Abraço pro querido Carlos Alberto Alves Não, hoje pediu Ele pediu folga Né, Gadeve? Tá bom Mas hoje estamos bem Acompanhados aqui Do Ricardo Nogueira Atílio Bezerra E também o nosso Tancredo Peixoto Dori E Ronaldo Miller Na técnica Grande abraço Pra todo mundo Olha a equipe do Atlético Roraima Lá pela esquerda Terremesso manual Alemão Quem vai pra cobrança Número 6 as costas Olha a melhor opção de jogada Não há movimentação Então fica sem opção Parado Totalmente parado O time do Atlético Roraima Agora consegue no espaço ali O jogador do Atlético Roraima Cai O árbitro diz que foi falta Dílio Falta que realmente existiu Pertence ao Roraima Que segue o jogo Perdendo por um Tento a zero E o torcedor Tricolou esperando Há muito tempo Uma revira Volta do Atlético Roraima Que foi campeão Em 2009 Faz tempo demais Faz muito tempo Atlético Roraima E aí eu lembro Tiago Zanoni Companhia Aterrou Tricolou Você lembra Aquele agito Que eles faziam Na arquibancada Pessoal muito animado Muito animado Tiago Zanoni Engenheiro civil Hoje Trabalha na CEIF E está acompanhando Servidor efetivo Do estado de Roraima Exatamente Concursado Devidamente concursado Tiago Zanoni Forte abraço Para você garoto Estamos sempre interagindo Falando do futebol Roraima E principalmente Do Atlético Roraima Seu time do coração Alemão bate É vai Alemão Para a cobrança Lá pela ponta esquerda São dois jogadores Da proteção de muito longe Mas ele bate agora A meia altura Favorece para quem Davi Davi afasta o perigo Passualmente A bola sobra A bola sobra Ainda com o Atlético Roraima Vai no comando Sóter no meio Recebendo Retrocede a jogada A bola de segurança Atrás ali com o Gabriel E bate a frente De qualquer maneira No toque de cabeça Agora no peito Do goleiro Calil Com tranquilidade Para galhar tempo Já sai jogando rapidamente Escolhe o Vinícius Aqui na esquerda Com as mãos O Vinícius recebeu Aliás Um toque de mão do goleiro Vinícius recebe Do seu lado Tem o Mácio Dinho Já fez o tabela Com dois Já o toque a frente Buscando o trabalho Do Carlos Sá Vem buscar jogo A tentativa da ponta direita Está impedido sim Completamente impedido O ataque do Rio Negro Deu para ver daqui a Tílio Está daqui também Muito claro Sem reclamação Roraima com a bola Parava com a bola São 41 minutos agora Faltando quatro Para terminar o tempo Regulamentar no primeiro tempo Daqui a pouco os acréscimos Vamos ficar aqui Nos tradicionais Três minutos Acho que por aí Né Adílio? Quatro minutos Quatro minutos Você já viu Adílio? Bora ver Quanto tempo Ricardo? Eu acredito que três Por aquela parada Que os dois jogadores caíram É por aí exatamente Três e quatro Vamos ver daqui a pouco Onde chegar aos 45 O auxiliar deve então Confirmar o tempo De acréscimo no primeiro tempo Rio Negro vai para cima Dominando no quarto de círculo Ali no meio círculo Aliás o Márcio Dinho Faz a tentativa de jogada Ali no meio Por elevação Tem pedido outra vez Completamente pedido Tem que sair O Jones é segundo impedimento Sequência na mesma posição Praticamente Adílio Amadorismo isso né amigo? É Amadorismo É verdade O Raul olha Eu vou colocar o teu áudio aqui Raul sem ouvir viu Se tiver palavrão aqui Vai ter que Não tem como colocar o pipi aqui não viu Já ouvi aqui também Raul Carneiro No sonsaço da Rádio Roraima Participando aqui A galera interagindo conosco No grupo do futebol Detalhe É seu O carneiro que nunca foi expulso Quando jogava bola Eu vou falar para ele Depois ele vai procurar Onde é que mora o Adílio Bezerra Mas é verdade Mas também é um pai O Roraima se presta Adílio Jogava demais Raul meu amigo Abraço do Adílio querido Raul Carneiro Acompanhando No grupo do futebol Roraima O sonsaço da Rádio Roraima É isso Um abraço para todo mundo Valeu que valeu O Roraima vai para cima Tenta diminuir no final No primeiro tempo Tem que cobrança de falta A chance aí Adílio A chance do empate Teremos 3 minutos Vocês acertaram 3 minutos Ah 3 minutos Ricardo acertou isso 3 minutos Vamos até 48 Chegamos agora A marca dos 43 e 24 Já já Vai subir a placa Confirmando os 3 minutos Já devidamente Inserido no placar O número 3 É o tempo que vamos Ter de acréscimo No primeiro tempo Alemão outra vez Vai para cobrança Número 6 as costas Sempre ele Segunda temporada Do alemão Daqui a pouco descobre O nome dele Tem aqui também Mas aí tem na relação Já já traz o nome Do alemão Número meia dúzia Que vai para cobrança Aí também Em todos os cantos Da direita Da esquerda No meio Alemão cobra em todo lugar Fala aí O Anderson Anderson Gomes Martins Anderson O alemão Vai para cobrança Pela lateral Do Rio Negro Autorizado Ele corre Bate na barreira Todo mundo espera O cruzamento Pelo alto E ele bate Rasteiro Pegou mal Na bola Na cobrança Do manual Rapidamente Ele busca o comandante De ataque O BL recebe Chega a zaca Do Rio Negro Apastando o perigo De qualquer maneira A outro arremesso Manual Alemão Alemão Agora trabalha Ali lateralmente Com o Felipe Magno Tenta partir Para a marcação Ali Do contrário Não consegue Agora sim Um toque mais No meio Na infiltração Vai chegando O jogador Do Atlético O Roraima Para bater de longe É o Sotter Para a canhota A direita Do goleiro Calil Passou com perigo Adilho Passou com perigo Meu amigo Perigo mesmo Sotter camisa Quase empata Bende Quase empata O Sotter camisa Número oito Já já Vou ouvir aqui Os áudios também Dessa galera Que está participando Já já Vamos conferir Os áudios aqui Da galera Que está participando Conosco Na transmissão Da Rádio Roraima M590 www.rádio.roraima .com.br Você acompanhando Em todo o estado De Roraima Brasil Somam afora Olha a equipe Do Atlético Roraima Lá pela esquerda E sabe um bom momento Agora são dois contra dois Agora chega o terceiro Do Rio Negro Na batida direto De cabeça Afasta parcialmente A bola fica viva Na grande área Do Atlético Rio Negro No cruzamento Agora outra vez Uma oportunidade Para acontecer É alemão Que chega para a batida Direto A bola passa Toda extensão E passa pela linha De fundo Adilho O goleiro do Rio Negro Sentiu Adilho Sentiu sim Sentiu Tentou alemão Bateu cruzado Felinho de fundo Reposição pertencente Ao Rio Negro O goleiro já está Refeito Rápido demais Vamos ouvir o Joãozinho Aqui Ver se a gente consegue É verdade mesmo Não é Galo Carijó Nunca foi Nunca foi Eles começaram a mudar De Galo Carijó Na época Foi quando O Éver Assumiu Com o Didi Com o Nascimento Aí tinha lá O Romeu Tinha aquela rapaziada lá E aí Porque todo mundo Eles acham o seguinte Que Que Os caras que fundaram O Rio Negro Tinha muitos que eram Torcedores do Rio Negro De Manaus Não Não Eu ainda vou contar Essa história Porque é Rio Negro Entendeu E aí o que acontece Isso sempre foi Na época O Teandrão De Zé Marreca Foi o Roque Foi um monte de gente Nunca Aí depois que Eles assumiram Até briguei com o Roberto Na época Falei pro Didi Aí até o final do Didi Na época Não Joãozinho Mas já está aí Tudo bem Vamos deixar Isso aqui e o outro Aí com o tempo Eles botaram até O escudo O escudo do Rio Negro De Manaus Que é até frágil Eu cheguei E falei pro meu irmão Roberto Roberto Isso está errado E muitos Sócios Proprietários Que estão vivos Mulheres Isso aqui e o outro E vieram conversar Comigo Sobre o escudo Do Rio Negro E aí nós Corremos atrás Fomos lá Aquilo lance todinho Pra ver como é que é Certo Mas eu sempre falo Eu quando o cara Vem falar comigo Só pra vocês terem uma ideia Um jogador Ligou pra mim E falou Pô eu quero Eu quero defender as cores Do Galo Carijó Digo meu irmão Então tu não vai Então tu não vai Defender as cores Do Galo Carijó Porque o Rio Negro Não é Galo Carijó Pô O Rio Negro É um negão de Aparecida Então da Aparecida Não sei como é que Se coloca na realidade O português É complicado Mas o que eu saiba É negão de Aparecida Criado pela família Paiva Que são os Cafute Cracajá Pipira João Quininha Valter Cício Ivan Gadeira Essa rapaziada E eu desconheço O Galo Carijó Agora Agora porque os caras falam Realmente os caras falam Falam de De Rio Negro De Galo Porque o Roberto Permitiu na época Se ele tivesse Freado Não teria acontecido Mas tudo bem Tamo junto Devidamente esclarecido Adilho Fala Adilho Agora Então sabemos agora De uma vez por todas Nada de Galo Carijó Quando termina o primeiro tempo Adilho Terminou Eu vou começar aqui Com o nosso amigo Manu Treinador do Rio Negro Sobre o primeiro tempo 1x0 1x0 Galo na frente É um jogo E agora os 45 minutos Finais Para a gente sair com o resultado positivo Obrigado a você amigo Davi que golaço Me explica aí Chutar sem defensa Acreditava Primeiramente agradecer a Deus Pelo gol Primeiro jogo Tentei várias vezes Não consegui Deus dessa vez Me abençoou Com o gol Muito feliz agora Pelo primeiro 45 minutos Manter agora um pouquinho Até possível melhorar Mais um pouco Da vontade Da técnica Para poder voltar Com o segundo tempo Manter o resultado Fazer mais um gol Poder sair com a vitória Que é o mais importante Sobre o Roraima É um adversário perigoso O que? O Roraima é um adversário perigoso É um adversário bom Um adversário que É bem posicionado Mas assim Nós respeitamos ele E ele também tem que respeitar nós E é isso Beleza Valeu Pela fala dele Eu percebi Sabe o que agora? Quando ele fala Que a gente tem que Ser respeitado Né Beto? Entendeu? É como se o Roraima Estivesse centrado em campo Já querendo Contando com a vitória Entendeu? Ah é verdade Bentes 1 a 0 E eu volto com você Maravilha Deixa eu falar aqui Rapidamente com o Radachi Fala aqui no meu microfone Mesmo Radachi Dia 2 Eu estou aqui com o Ricardo Aqui Dia 2 É uma data importante Você representa Realmente algo muito bacana Significativo Fala pra gente Que data que é Radachi Boa tarde Boa tarde A todos os nossos ouvintes Que estão sintonizados Na Rádio Roraima M590 68 anos De muita história E muita informação Para o povo roraimense Maravilha E dia 2 Uma data importante É a data do dia mundial Da conscientização do autismo Isso Dia 2 Agora é dia abril 2 de abril Que tem ideia já De alguma programação Que vai acontecer aqui Roraima A Assembleia Legislativa Sempre prepara algo Né Radachi Nós sempre temos Alguma coisa Né querida Sempre prepara muito Né A situação Tem que ser Sempre ser lembrado Todos os dias Não só No próprio dia Mas tem que ser Todos os dias A gente tem que conquistar Os nossos direitos E deveres Como cidadão E sobre o jogo Radachi Fala um pouco Para a gente A opinião Dessa vitória Facial Do Rio Negro 1x0 Surpreendendo até Porque o Roraima Pelo nome Pela tradição Tem mais peso até Mas o Rio Negro Está vencendo Radachi É como eu sempre digo O mais fraco Sempre vence O mais forte Como diz Futebol é traiçoeiro Verdade Igual a Fórmula 1 A MotoGP E dentre outras Modalidades também Toque aqui Radachi Tudo de bom meu irmão Obrigado Sucesso cada vez mais Radachi E aqui Amba Na cabine Do som da Rádio Roraima Deixa eu ver aqui O outro áudio Do Joãozinho E vamos ouvir Vamos lá Você Ventes Porque você é o cara Que você sempre quer Quer Trazer a origem Do futebol Né O nosso futebol Agora que está dando Uma galgada Para cima Está chegando junto Né Televisão Por onde eu vi Aí a federação Né As estatísticas Artilheiro Porra E aí Artilheiro Tadela Isso aqui Louto Escalações Arbitragem Tudo porra Tudo dentro do contexto Está de parabéns A federação roremense Aí pelo Pelo presidente Zé Cachaldi E o O doutor Né O doutor Samir É toda rapaziada aí O corpo está Trabalhando Beleza E é isso aí Que tem que seguir O futebol roremense Então estamos juntos E as origem Não pode né De praxe Não pode Ser desvalorizado Porque um povo Que não tem origem Que não tem Aí não dá né E eu sei E eu sei Como o Rio Negro Eu sei como o Rio Negro A dificuldade Pra fundar o Rio Negro Em 71 Veio de uma dissidência De um time lá Do Crá né Grêmio recreativo Aparecida Os caras brigaram Foram Fundar o Rio Negro É tão complicado É tão complicado A história do Rio Negro E é por isso Que foi tão complicado Que foi vários irmãos Tio Sobrinho Aquele Lançodio Simpatizantes Que Porra Não é agora Que vai chegar alguém Vai mudar O codinome De Galo Galo Carijó Galo Carijó de Manaus Galo da Praça da Saudade Né E Houve até na época Também Os caras Fizendo um trágio Do Escudo Lá do Rio Negro De Manaus Que porra Que eu era contra Aquilo lá Mas tudo bem Tamo junto Valeu meu querido Olha tem o áudio Também do Raul Já já a gente vai ouvir Aqui os comentários Intermediários Né Do nosso querido Ricardo Nogueiro Vamos já ouvir Os comentários aqui Deixa eu colocar Também o áudio Do Com relação Ao nome O correto De se dizer É do Aparecida Porque está falando Do bairro A mesma coisa Né Joãozinho Quando se fala Da Pintolândia Não existe É do Pintolândia Porque estão falando Do bairro Pintolândia Então eu acredito Acreditam E é o correto Realmente Se falar então Galo do Aparecida Perfeito Valeu Joãozinho Então vamos ouvir aqui O Raul rapidamente Vamos ver aqui Não, não, não Jamais Teve expulsão Eu tinha que ir pra rua mesmo Eu entrava no campo Queria andar no árbitro Brigava com o François Brigava com o Lima Véi Rapaz Eu sou daquele cara Que não gosta de perder Nem campeonato de custos Esse é o Raul Adilho O Raul Carneiro Tem um wild E a contravenção desse título Do Raimundo De 2004 O seu Raimundo Que era o presidente Do River Ele tira o melhor Centravonte Que era o nosso Centravonte Ele puniu o cara Porque ele tava Bebendo na arquibancada Junto com o time Toninho Ele só puniu O Centravonte Que ele sabia Que a gente ia ser campeão Porque ele Todo jogo Ele pagava Outra equipe Pra ganhar da gente A outra equipe Que ele pagava Que legal Maravilha A interação aqui Essa interação Com o grupo do futebol Roraimense Maravilha Valeu Raul Os dois áudios Já foram pro ar aqui Forte abraço Pra todo mundo Olha só E deixa o seu like Aí tá bom Já se você não tá inscrito Já deixa Fica inscrito aí Porque além do futebol Você acompanha Toda a programação Da Rádio Roraima A programação jornalística Aqui Uma das melhores Programações Do estado de Roraima Sem dúvida É isso então Só mais uma aqui Só mais uma vez aqui O querido Raul Vamos ouvir aqui Já já Passa pro Ricardo Aqui Vamos ver Mas bem Se a gente for falar Nisso aí Nós vamos brigar Bastante tempo Porque eu vou te dizer Por exemplo O tricolorzão Da Messejana Quem é o tricolor Da Messejana? O Roraima E não é na Messejana É verdade É Porque a Messejana Só vai até na Sicília Brasil Sicília Brasil Ali naquela divisa A Messejana vai ali Mas é o tricolor da Messejana É isso Que bacana Bom demais Acompanhando todo mundo Aqui também Nessa interação Via WhatsApp O Ricardo Um a zero Pro Rio Negro Davi Encontrou aquele espaço E aquele petardo Pra marcar os 12 minutos Mas também foi só O Roraima Que você já fez a leitura perfeita Não consegue chegar a meta Do goleiro Calil E um a zero Resultado que a gente pode dizer justo Então nesse Nesse primeiro tempo Ricardo Bem Esse resultado muito justo O jogo começou Um pouco morno Devagar Até o Davi Encontrar aquele belo chute De fora da área Aos 12 minutos Dali em diante O Rio Negro Controlou o jogo Teve até outras oportunidades De chegar bem na frente Com alguns escanteios E o Davi sobrando Nesse meio de campo Organizando todas as jogadas Mas ficou nesse um a zero Do lado do Atlético A gente pode observar Que o meio de campo Tá muito espaçado E o ataque muito isolado O camisa 9 Breno Ele até tenta Algumas jogadas Inclusive no final Bem no finalzinho do jogo Nos últimos 5 minutos Ele conseguiu uma falta Saindo da área Ele que é um jogador de área Mas até o momento Ele joga sozinho Lá na frente Sem muita ajuda Do meio de campo E dos companheiros Que jogam pelas pontas O treinador Talisson vai ter um trabalho Pra poder resolver Nesse intervalo E procurar As melhores mexidas Pra que o time Possa voltar Com uma cara diferente E com uma postura Diferente também Pra que possa vir A buscar o empate E quem sabe Até a vitória Essa é a expectativa Portanto Exatamente dos treinadores Nesse intervalo De jogo Realmente ver como Pro Atlético Roraima Porque se pegarmos A tabela aqui Deixa eu buscar a tabela Ricardo Bora ver O Atlético Roraima Ele tá aí Você tem aí O Banco Reserva Do Rio Negro Primeiro aqui Olha o Ivo Coloca aqui pra gente Tem o Guilherme Tem o Vicente O Sander Darlan Rian Kaleb É o Cauã Souza Gustavo E o Van Wilson E do Roraima O Roraima tem menos reserva Tem o Lukaku Um bom centroavante também Mas o Lukaku Cansou no primeiro jogo Inclusive com o Atlético Roraima Ele entrou E depois foi substituído O Lukaku Tem o Hugo Carioca O Ligerinho O Alain também E o Patrick Voltando aqui Para o campeonato Esse grupo É o grupo B Então com esse resultado Olha só Que incrível O Rio Negro Que não tá atualizado aqui Vamos buscar a atualização Aqui dessa vitória Do Rio Negro Que seria a primeira vitória Que já são dois jogos Agora né Agora sim tá atualizado Dois jogos O Rio Negro Fica em terceiro Então não ameaça São Ramon Dinaldico Até agora Pelo resultado Pelo saldo de gols Também não Porque ele tem menos um Porque o Rio Negro Ele perdeu Na primeira partida Vejamos aqui Na segunda rodada Perdeu para o Náutico Por dois a zero Na primeira rodada O São Ramon Dinaldico Venceu por quatro a zero O Atlético Roraima Então o Roraima Tem o saldo negativo De cinco Com esse gol agora Do Rio Negro E o Rio Negro Vencendo Vai para a terceira posição Daqui a pouco Vamos ter São Ramon Dinaldico Quem vencer Já estará classificado Porque olha só Mesmo que o O São Ramon Dinaldico Vejamos São quatro equipes São três jogos Diferente do outro grupo Outro grupo São cinco equipes Aí então já vai ter Uma quantidade maior De jogos Mas aqui com quatro jogos Então quem vencer São Ramon Dinaldico Já garante a classificação Se classificam dois Para o quadro angular Porque já vai a seis pontos Já vai a seis pontos Tem o confronto direto aqui Por exemplo o Rio Negro O Rio Negro joga Deixa eu ver O próximo jogo aqui Do São Ramon Dino Do Rio Negro O Rio Negro joga Na quarta rodada Com o São Ramon Dino Então realmente O próximo jogo Que vai ser daqui a pouco Logo após esse Então vai ser Realmente também Todos os jogos A partir desse momento aqui O Atlético Roraima Encerra com o Náutico Perdendo agora Duas derrotas Aí já dá adeus A classificação No primeiro turno Porque é impossível No grupo B O River Que é a sensação Do campeonato Vai liderando Com sete pontos O Gás tem seis Sendo que o River Tem três jogos já O primeiro jogo Um jogo fenomenal Do River Aquele empate Com o Monte Roraima E o River Saiu na frente Diga-se de passagem Saiu na frente O Monte Roraima Empatou depois Na estreia Do campeonato Celso marcou E o Daniel Arce O Celso marcou Para o River E o Daniel Arce Marcou para o Monte Roraima Que foi o primeiro gol Na história do Monte Roraima Aliás o Daniel Arce Voltou a marcar também Depois O primeiro gol Na vitória Do Monte Roraima Sob progresso Que aconteceu no sábado passado Por cinco tentos a um E no sábado passado Você acompanhou aqui Nós da Ramos River dois Real um Então do outro lado O Real já está fora Do outro lado Nós temos a briga Pelas duas posições Entre o River Que tem sete pontos E três jogos O Gás tem seis pontos Em dois jogos E o Monte Roraima Tem quatro pontos Em dois jogos Quinta Aliás terça-feira agora Nós vamos ter o que? Vamos ter aí Na primeira partida Progresso e Real Importantíssimo aí Para o Real Na verdade é um jogo Que não vale nada Na verdade não é importante nada Porque Progresso e Real Estão fora já Nenhum dos dois Tem chance mais Ambos tem duas partidas O Progresso já tem três Então vai ser só Para cumprimento de tabela Praticamente Agora o jogo Para valer Vai ser então Na terça-feira Entre Gás e Monte Roraima Adilio Bezerra Movimentação do intervalo Pode ter alguma alteração Adilio? Creio que sim Mas aqui tem uma pessoa Que mandar um abraço Para você Vem cá jovem Opa Tenta e fica aí Manda um abraço Para o Dani Bentes Oi Bentes Poliana na área Tudo bom? Tudo bom Poli Saudade de você Espera aí Que eu estou sem retorno Calma aí Legal, legal, legal Agora sim Agora sim Saudade de você Olha só Pois é rapaz Quase que eu me complico Aqui ainda agora Mandando alô aí Para vocês O pessoal perguntando Se eu tinha apagado Essa propaganda Eu digo Preciso puxar a sardinha Para mim Grande beijo A vocês e a todos Da Rádio Roraima Que sempre estão Fazendo essa cobertura esportiva Aqui no estado Maravilha Abraço para você também Sucesso Cada vez mais Nessa inovação Né Poli A gente tem comentado Sobre isso E por exemplo Nos estádios aí Para fora A gente vê É claro que é uma situação Até uma estrutura maior Mas para começar E eu lembro sempre Do Sérgio Cortella Eu falo isso Que a gente tem que dar o melhor Com aquilo que nós temos A nossa disposição E você está dando o seu melhor A federação está dando o seu melhor Nota 10 Viu Poli Obrigada Bentes Grande beijo Valeu Para você também Tudo de bom Então nesse trabalho Nessa inovação O que é o trabalho Da Poli aqui Da nossa querida Poliana Araújo Jornalista Da Rádio Roraima Qualquer ocorrência Que tem campo Cartão amarelo Vermelho e tal Gol Então ela fala isso Como tem nos grandes estádios Né Adílio Onde o locutor Porque cada estádio Na verdade Eles tem os locutores oficiais Né Carlos Tanto que alguns Tem assim décadas e décadas A frente desse trabalho Adílio Adílio está ali Da Equipoliana Colocando o fone Mas agora Meu caro Ricardo O que fazer Você como treinador Do Rio Negro Né Com o nosso querido Manu E treinador Do Atlético Roraima Primeiro do Rio Negro Lógico que a teoria Diz o que Pelo menos Mantém o padrão Né Mas aí você acha Que em determinado momento O Roraima pode assustar E o que faria O que se você estivesse No lugar do treinador Do Atlético Roraima Que é o Thales Professor Rocha Para tentar então Modificar a sua forma De jogar Como aconteceu No primeiro tempo O Ricardo Bente Como treinador Do Rio Negro Eu pediria Para o meu time Manter a posse de bola O time que tem a posse de bola Não toma gol O jogo está Praticamente Finalizado Vamos dizer assim Temos mais 45 minutos O Rio Negro Está na frente Tendo a possibilidade De ampliar o placar Então Manteria a posse de bola Agora como técnico Do Atlético Roraima Eu posso perceber Uma movimentação ali Parece que vai entrar O Lukaku É Só vamos ver No lugar de quem Então assim Tem que haver essa mudança Para que o time Possa ser um pouco Mais agressivo Até porque Se olharmos a tabela A depender De uma combinação De resultado O time do Atlético Ainda tem chance De classificação Então Tem que mudar a postura Tem que ser um pouco Mais agressivo E tem que partir Para cima Agora Lógico Cuidando da defesa Para que não venha A tomar o segundo gol E aí o jogo Vai ficar um pouco Mais difícil Ricardo Sim Só até sai Com a 8 No Roraima Só até sai Entra Patrick 21 Só até sai No Roraima Entra Patrick 21 Também sai O BL9 Entra Lukaku 19 Lukaku 19 Sai BL9 Pronto Já houveram duas mexidas Então acredito Que a postura No segundo tempo Do Atlético Será um pouco diferente Portanto o Lukaku Está com qual camisa Adilho 19 19 Exato Então pelo menos No número de camisas Já 10 a mais É verdade Já ganhou nisso aí Mas o Lukaku Como eu disse Na primeira partida Contra a equipe Do São Raimundo Ele perdeu Ele perdeu O condicionamento físico Ele entrou No final do primeiro tempo Salvo engano No início do segundo Uma coisa assim Não lembro bem Com precisão Mas depois teve que sair Porque cansou E o gramado também Do Canarinho Dá para termos uma ideia Ele está um pouco alto Né Adilho Ou não Só impressão aqui de cima Só impressão Ben Está tranquilo por aqui Ah tá Então tranquilo E aí Fora isso No Rio Negro Tudo tranquilo É que vai Vai prevalecer a máxima De que Time que está ganhando Não se mexe Ao que parece Acredito sim Vai permanecer isso aí E o público É aquele mesmo Na Adilho No seu olhão Mas não tem quantas pessoas Bentes No máximo No máximo Não chega a 100 E eu creio Que não chega a 100 Não é Bentes É Isso prevalece Aquilo O Raul está ouvindo O Raul mandou o áudio Agora está ouvindo Com o seu radinho mesmo E você pode acompanhar Além do Youtube Você que está acompanhando Aqui no Youtube Você pode também Pelo site www.radiororaima.com.br Nosso querido Marcelo Ganeve Nós já estamos aqui Conectado com todo mundo E abraço Olha só Tem uma turma também Nos ouvidos Lá no campo Do Maravilha Valeu Ganeve Lá no Ribeirão E Onde está o governador Leandro Perdão O que é isso Lembrei do Adilho Agora falando aqui Adilho É verdade Lembrei de você Daquela situação Na verdade O governador Antônio Denário Ele está participando Do evento do Peladão Juntamente com o senador Messias O deputado senador Marco Jorge E o ministro Do Tribunal de Contas Jogando o Jonathan Jogando o futebol E a galera está ligada Também na gente Grande abraço Para todos vocês Ao governo de Roraima Porque o futuro Já chegou Eu achei massa Aquele institucional Do peixe E também do ovo de Páscoa Show de bola Valeu Vamos para o início Do segundo tempo Show de bola Aqui no intervalo Comentário aqui Do querido Ricardo Nogueira Nos acompanhando Nesta transmissão Rio Negro Do mesmo jeito Rio Negro Do mesmo jeito Então zero Seu cronômetro A saída Para o segundo tempo Pertence à equipe Do Atlético Roraima Vamos então Para os 45 minutos Finais Vitória do Rio Negro Nesta vitória parcial Davi marcou Os 12 da primeira etapa E é o Lucaco Que vai dar saída De bola Exatamente É que vai dar O ponto a pé inicial Para o segundo tempo Vai recomeçar A partida Vai começar O segundo tempo As emoções E se volta Nas ondas Da mais querida Do norte do Brasil Rola a bola Do Flamarião Vasconcelos Campeonato Estadual 2.024 É aqui na Rádio Roraima É aqui na Rádio Roraima M590 Olha o Marcelo Garebe Dizendo que é o Ricardo César Coelho Que está no comentário Olha a equipe Do Atlético Roraima Agora atacando Para o lado Da Ville Roy Do estacionamento Do Canarinho E o Rio Negro Atacando logo Logicamente para o lado Do ginásio Helio Campos Ele domina aqui Para a ponta direita É Johnny Tenta passar Na abarcação do Alemão Tocca por elevação Não foi o comandante De ataque do Rio Negro A bola fica na retaguarda Do Atlético Roraima Com o Alemão Número meia dúzia As costas Já toca a frente Ele busca aqui O trabalho ali Do Barquinhos Tenta sair Da abarcação Do contrário Não consegue A bola bate Por último Do jogador De quem Agora essa equipe Do Rio Negro Lateral para a cobrança Jabão Número 2 Jabão Que vai para a cobrança Número 2 Agora sim Houve a inversão E a Antônia Soliane Que está aqui À direita Árbitra Número 1 Corrigiu Corrigiu Soliane Oliveira Corrigiu Bate alemão É Antônia Soliane Oliveira Soliane Oliveira Paraense Gente fina Gente boa Olha o Atlético Roraima Invertida do Patrick De três dedos De perna canhota É lá na ponta direita Lucas Camilo Recebe O cruzamento Para a grande área Afasta quem Afastou O alemão Airo Afastando De qualquer maneira No rebote A bola batida de longe À direita Do goleiro Calil A bola vai pela linha de fundo É tiro de meta Somente Para a equipe do Rio Negro De quem mais O presidente Robério Que mais está nos acompanhando Joãozinho Já falei O Raul Também está nos acompanhando Pelo aplicativo E você pode também Olha Venha no Youtube Participe do nosso chat E mande aquele alô legal Para quem E registra a sua audiência Na página do Youtube Da Rádio Roraima AM590 Olha o Atlético Roraima Tenta dar pressão Nesses instantes Iniciais do segundo tempo Sobre a equipe do Rio Negro Mas o Roraima Não desiste Insiste Vai avançando Lá pela ponta direita Na verdade Quem chegava ali Era o Patrick Bem movimentado A posição do Patrick O cruzamento Lá da esquerda Bate no contrário Sobra agora Com o Lucas Camilo Tenta passar Ainda na marcação Do lateral Gabriel Melhor dizendo O zagueiro Foi para o campo contrário A bola bate A bola do jogador Do Atlético Roraima Sobra No cruzamento Forte demais Mas pela linha de fundo Saiu Adilho Saiu, saiu Lance pertencente Ao Rio Negro E já vencendo Por 1 a 0 Aqui no Canarinho Bente Vai vencendo Por 1 a 0 Vai querendo Ressuscitar Mas nessa altura Do campeonato No grupo que tem São Orangudo e Náutica Pedreira realmente Só pedreira Torcer por um empate Então Olha o cru Na cobrança Do tiro de meta Forte demais Ali contra O time do Atlético Roraima Bora vai pela lateral Arremesso manual Favorecendo a equipe Do Rio Negro É Atlético Rio Negro Também né Adilho Atlético Rio Negro Clube É, exatamente Não é mais Galo Carijó É o negão Do Aparecida Eu fui enganado Por muitos anos Antes de 30 anos 30 anos Alguém me enganou Alguém enganou Já falou Olha o Rio Negro De muito longe Mas não é toda hora Que acerta também Adilho Foi longe da meta Do goleiro Do Roraima Exatamente Meu amigo E a bola pertence Ao tricolor Pimpão Sai com ela Rio Negro 1x0 Rio Negro Vai vencendo 1x0 Um golaço Do Davi Aos 12 Da primeira etapa E o Rio Negro Vai segurando Para cá Domina a bola No campo de ataque Johnny No peito No chão Já faz a tabelinha Já correu a frente Para receber o passe O Rio Negro Tem o domínio Jabão Aqui pela ponta direita Tenta o lançamento Por elevação A bola sobra Com quem? Com o número 15 O Jadiel Que está dominando Por ali O Marquinhos também E a falta Marcada Adilho Bem Tizendo Aquela fala Das estrelas Passadas por aqui Quando a gente falou Sobre o Toninho Silva Para quem não sabe Vamos saber que Graças a ele O futebol do Valente Foi ao Japão Lembra disso? Em 94 Foi ao Japão 94 Aí mano É isso Jogou em São Paulo Contra o Palmeiras Aspirando Contra o Corinthians Contra o São Paulo O Santos Veio aqui Completíssimo Em 95 A gente tem que ser Verdadeiro Reconhecer Se é bom demais Reconhecer certamente Cobrança Já já Fala muito mais Porque tem muita história Realmente Vamos para a cobrança Do Rio Negro É cobrança de falta Na intermediária No campo de ataque Pelo setor direito Para a cobrança Equipe do Rio Negro O cruzamento para a grande área Forte demais Adilho Davi bateu Mas muito forte Mais uma do Davi Mais uma à direita De Pimpão Não levou perigo Um a zero Rio Negro Lembra alguns jogadores Daquela Daquela barcada Assim que fala no Pará Barcada 95 É 94 94 O goleiro tinha o Pitoco Pitoco Anderley Anderley Jarreiro Jamaica Betinho Jamaica Peca foi Chulapa Chulapa Quem mais Marquinhos Atacante Marquinhos é verdade Muita gente boa Muita gente boa E o Betinho Chegou a atuar Atuar no aspirante Do Santos Exatamente Tanto que era chamado De Robert Segundo Devido Exatamente As similaridades Que ele tinha com o Robert E jogou no Grêmio No Santos Também Exatamente Aí também tivemos o São Paulo Aspirante aqui Com o Dario Pereira O Palmeiras É bom lembrar né Beto Você vai ter contato Com o Robert Inclusive né O Robert mandou um abraço Para você outro dia Hoje ele é empresário né É Inclusive dando uma força Ao filho do Tony O campeão né O Filipinho Exatamente É bacana você Ter esse laço né Adílio É bom demais meu amigo Show de bola Por aqui vamos com o jogo São dezessete horas e quarenta e três e quarenta e nove minutos agora E lembrando que você esteve no Pacaembu em São Paulo Para transmitir a final do Brasileirão entre Santos e Botafogo de dezessete dezembro Ao lado de Adílio Bezerra fizemos a transmissão pela Rádio Roraiba A Rádio Roraiba tem essa história no seu currículo né Até agora a primeira e única né A primeira e única do estado de Roraiba transmitiu uma final de Brasileiros Se aconteceu em 95 e o Santos foi vice campeão E ali Galvão Bueno elogiava a Rádio Roraiba Porque ele disse que geralmente se apresentava a emissora do Rio-São Paulo né Aí quando tinha a emissora do Norte É a única do Norte Bentes E naquela oportunidade foram cento e vinte emissoras de todo o Brasil E do Norte era a única realmente Exatamente meu amigo Foi show foi show Estava lá foi show Bom demais Bacana são as histórias do nosso futebol E nós já estamos aqui hoje E aquele hotel meu amigo 40 estrelas 40 meu amigo Bom demais Bom demais E por aqui o Rio Negro tem o domínio de bola no seu campo de defesa Com falta e tem cartão amarelo Adílio Pra quem pro Davi agora não O Davi já tem né Não tem não Agora sim é pra ele Agora é pra ele com certeza Então agora sim é pra ele Já já não Não foi pra ele não Já vamos confirmar que foi aqui Deixa eu ver Ah pro Roraiba né Ah pro Lukaku Lukaku já levou o Maralilho Ah tá minha amiga A parte dele abriu o conto já tem cartão É brincadeira É brincadeira né Vai chegando até a equipe do Atlético Mineiro E São Raimundo e Náutico já chegaram pro aquecimento Adílio Já dá pra ver tanto São Raimundo quanto Náutico Náutico ali à direita né Atrás da meta do gol do Atlético Roraiba Bem desconfirmando Tá Lukaku mesmo 19 amarelo beleza Beleza confirmado já devidamente anotado Olha o Rio Negro Rio Negro tem comprasse de falta na ponta esquerda Aqui na cobrança Davi Ele 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 É sempre ele Número 13 Falta Vem bola na área do Atlético Roraiba Pimpão preocupado Pode levar perigo contra a sua meta Um jogador vai chegando o segundo Agora pra fazer a proteção do goleiro Pimpão Vai Davi pra cobrança lá pela esquerda Na intermediária Na zona de ataque já Cruzamento Tomou fimentação Na entrada da grande área Do Atlético Roraiba O cruzamento na segunda trave Vai sobrar pro jogador do Rio Negro Mas junto Lukaku Vem na recuperação Ajudando a zaga Afastando o perigo parcialmente Jogador do Rio Negro Briga pela posse da bola É pela ponta direita Que chega Camisa número 17 Que é o Airo O americano Faz o cruzamento na segunda trave Sobe na segunda trave Jogador do Rio Negro A zaga também afasta O cabeludo Gabriel afasta o perigo parcialmente A bola chuta da frente Opa E agora o lance mais duro Da zaga No jogador do Atlético Roraima Deu pra sentir que foi duro Foi O jogador está caído No chão Jogador do Atlético Roraima Dílio Que carga hein Do jabão Camisa número 2 Houve a falta O outro vai ali Não merece amarelo Não vai ser aplicado Apenas a infração Marcada Pertencente ao tricolor Bentes Alô torcedor Confira a hora certa 17 horas Mais 52 minutos Na capital Roraima Sela Amazônia A difusora Marque Você confere Tempo e placar No canarinho Subecorrimos agora 8 minutos De luta Etapa final E o placar Do Flamario Vasconcelos Aponta Rio Negro Tem um Davi aos 12 Da primeira etapa Roraima Não tem nada Rádio Roraima A M590 A voz da sociedade Roraimense O Jefinho Jefinho Está caído Esperando o atendimento A Dílio Já está sendo atendido Né? Se eu creio Que pintou o amarelo ali Eu vou pintar Deixa eu ver É vai É porque o lance Realmente foi duro E é isso O Maicon O árbitro tem essa prerrogativa Não precisa chegar Já dando cartão Né? Analisa o lance Apesar que o lance De primeira Já deu pra ver Que era isso Vamos só identificar Pra quem foi Jabão 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 Então lateral direito Do Rio Negro Foi pesado Foi pesado Essa entrada Ele entrou com O antebraço A frente Naquela carga Que a gente imagina Na bola alçada A distância No lançamento De 30 metros Pelo menos 40 metros O placar está apontando Agora 1 para o Rio Negro 0 para o Atlético Roraima Roraima vai conhecendo A sua segunda derrota Até aqui Tem tempo Tem Tem cobrança De falta Alemão bate Alemão Quem bate É Alemão O Atlético Roraima Davi no Rio Negro São os donos Da bola Alemão Que vai pra cobrança Trabalhando sempre De perna canhota São dois jogadores Pode levar perigo Agora contra a meta Do Calil Preocupado Ele já marca ali A posição da barreira Do jogador O jogador do Atlético Roraima Aqui também aberto Na esquerda Já recebe a marcação Vai Alemão Preparado pra cobrança Autorizado De perna canhota Passos miúdos Em direção A bola no cruzamento A bola fica viva Na pequena área Do Rio Negro O chute agora de longe No remote Sai o goleiro Calil Faltou um pezinho Tricolor Adilho É verdade A bola esperou Que alguém tocasse Ninguém tocou Por último Houve toque Mas a bola Ficou fácil Com o goleiro Do Roraima Que sai jogando Sai jogando O Rio Negro Já tem o domínio da bola Aqui pela ponta direita Já rolou atrás Pro Marquinhos Vai pela linha de fundo O Johnny tá atrás Ele prefere o cruzamento Forte demais A bola ultrapassa A extensão ali Da grande área O toque de cabeça Da complementação De Gabriel Afastando o perigo E o Negro ainda no ataque Chute agora pode vir de longe Foi só aquela do Davi Nada mais Adilho Já a bomba Bateu feio e fraco A bola foi Fácil fácil O goleiro pegou 1 a 0 O Rio 1 a 0 E o Flamengo vai vencendo Por 3 a 0 A equipe do Nova Iguaçu Na primeira partida Do campeonato Carioca O Atlético Mineiro 2 a 1 No Cruzeiro Aqui o Atlético Roraima tenta Sair do prejuízo Vai perdendo Por 1 a 0 Para o Rio Negro O gol foi aos 12 Da primeira etapa Do Davi Roraima insiste Vai pelo meio Número 21 As costas É o Patrick Boa movimentação Falei Entreguei Mas o Rio Negro Já devolve o presente Que recebeu Aqui na esquerda Jeffinho Recebe Tenta passar pelo contrário Entrou na grande área E por baixo Vem Jamão Afastando o perigo Jogando pela linha lateral É o Alemão Que vai Impressão Agora do Atlético Roraima Houve uma ligeira melhora Já já Mais uma palinha No comentário De Ricardo Nogueira O comentarista Desta tarde noite No sol da Rádio Roraima M590 Roraima permanece no ataque Recebe aqui no lateral Na invertida Lá pela ponta direita E vai Lucas Lucas toca Tenta ali no 1 2 Ninguém aparece A bola volta com o próprio Lucas Do outro lado O Alemão recebe Mas essa bola não vem Não tem como 50 metros é muito distante Para o cruzamento É lá pela ponta direita Agora quem sabe E filtração Uma jogada legal Por baixo Chega Macedo E sai jogando bonito Já deixou com o seu lateral esquerdo Vai Vinicius Recebendo Já faz o corte para o meio Tocando bola Com tranquilidade Equipe do Rio Negro Vencendo por 1 a 0 Outra vez Vinicius Entrou cedendo ali Com o Macedo Número 4 Recebendo Toca agora para o americano Recebe ali O jaqueta Número 17 É esse? Não O 17 está aqui na direita A bola chega no meio Vai com o Juan Número 8 Recebendo Já vira atualmente Vinicius Faz a ultrapassagem Na marcação dele tem O lateral Lucas Camilo Na equipe do Atlético Roraima O Rio Negro tem ainda O aposta de bola Pela ponta direita Quem recebe agora É o Johnny Tenta agora o Johnny No cruzamento A bola Desbala do jogador Do Atlético Roraima Vai pela linha de fundo Outro esqueleto E o Adilho André meteu para fora Após ataque do Rio Negro E o lance pertencente Ao Galo É Galo? Carijó? Não é mais É mais 1 a 0 Rio Negro Bende 1 a 0 Para a equipe do Rio Negro Não é mais A partir de hoje Fica decretado o fim do Galo Carijó Negão do Aparecida Meu amigo Negão do Aparecida É verdade Bom, aí o Juventude 0 O Grêmio também 0 Fortaleza 0 O Ceará também 0 É só lateral, né Adilho? Outros resultados aqui Jambão bate É Vai jambão para a cobrança Do arremesso manual Tão somente aos 13 minutos Desta segunda etapa A bola dominada Daquele jeito Para o jogador do Rio Negro E devolve o presente Para o Atlético Roraima Que tem o arremesso manual Excelente jogada do Marquinhos Vem buscar jogo Com categoria No meio de dois, três jogadores No terceiro próprio Marquinhos Que vai ter a falta de Luan Falta Falta sobre Luan Camisa número oito Bem marcada pelo árbitro Maicon Alberto Pertence ao Negão do Aparecida Aí o Negão do Aparecida Camisa número 13 Davi É quem vai para a cobrança Já cobrou rapidinho Um curto ali A bola fica viva No grande círculo Agora com tranquilidade Clareia jogada Lá na frente Está impedido Pode parar, pode parar Pode parar Assim não vale Querido Ricardo O Roraima Melhor um pouco Mas não o suficiente O jogo permanece Praticamente igual No primeiro tempo Ou seja Só um chute Que pode surpreender Nessa altura do campeonato Chute de longa distância Né O Ricardo Bente teve uma grande melhora O time já consegue segurar mais a bola Cria até umas jogadas Mas não consegue traduzir em gols Em contrapartida Quando você se lança muito ao ataque Você fica um pouco exposto E isso pode ser perigoso E o técnico precisa tomar cuidado com isso É que se levar o segundo Nessa altura do campeonato Com esse volume de jogo Realmente aí É só fechar o caixão Né É isso O Ricardo Nogueira Nosso comentarista Nesta tarde e noite Agora são 17h58 É a quinta rodada Do campeonato Roraima Em 2024 Você acompanhando No Sonsaço Da Rádio Roraima M590 Rio Negro Aqui Tem o ataque com Jabão Vai para a cobrança Do arremesso manual Próximo ali A primeira árbitra É a Soliane Soliane Nogueira Que você falou Soliane Oliveira Oliveira né Antônia Soliane Oliveira Mas fica só do Sobrenome Oliveira Soliane Oliveira Isso É outra É Thaisla né É Thaisla Ramalho Exatamente A Soliane que é esposa Do Rodrigo Oliveira né Árbitro que apitou O River em Monte Roraima Foi muito contestado O Rodrigo E ficou 15 dias afastado Exatamente para aprimoramento técnico De acordo com o presidente Da comissão de arbitragem O Hugo Paiva né E falei com o Rodrigo Quando entrava ali Claro a gente não tocou no assunto Só que ele com cordialidade Estava presente Está presente Ao estádio Canarinho Nesta tarde e noite Adilho Bentes A falta pertence ao Rio Negro Por ali o camisa Número 6 Vinícius Paquerando Vai sobrar ali para Deixa eu ver Vinícius Abertura aqui na direita O Rio Negro vai avançando Cruzamento para o meio Ninguém chega A zaga para afastar com o Gabriel Número 3 afastando o perigo Jogando a bola para o campo contrário E a resposta vem do Rio Negro Com o Jabão Centralizado ali no meio Está o lateral Camisa número 2 E agora sim De muito longe O recuo de cabeça E pode com tranquilidade O jogador do Rio Negro Fazer o domínio Que é o Calil Adilho Calil com toda tranquilidade Saiu com o goleirão E agora quem pega ali O Aron Para jogar para frente É para jogar para frente Olha e sai bonito Jogando com o estilo A equipe do Rio Negro Se não fosse o alemão Vou te contar Poderia levar perigo O alemão intercepta a jogada Ele próprio recebe E aqui tem o Lukaku Aberto na esquerda De muito longe Que é isso O Lukaku Reclama com ele Com razão Porque daí Se de perto De dentro da área Já está complicado Imagina nessa distância Adilho E fazer assim Melhor não fazer Não fazer né Bento Isso é feio demais Não dá Não é desse jeito São 17 minutos Jogados Agora O Roraima melhora um pouquinho Analisou o Ricardo Nogueira Nosso comentarista Mas não o suficiente Para ameaçar a equipe do Rio Negro Agora até agora O jogo para ele Então prevalece A vitória parcial Gol marcado por Davi Aos 12 minutos Da primeira etapa E você acompanhando No som da Rádio Roraima A M590 A voz da sociedade Roraimense Olha o Atlético Roraima Invertido aqui pela esquerda Vai tentar Subir E tentar incomodar A meta do goleiro Do Rio Negro Mas não consegue Porque no meio do caminho Houve uma falta Favorecendo A falta de ataque Favorecendo a defesa do Rio Negro E já batida rapidamente Chega ali no meio Com o Marquinhos Número 11 Dominando A infiltração A posição legal Opa Opa Pênalti Ou em cima da linha Praticamente Adilho Da grande área Ele apontou Ele apontou Ele apontou Deve ser falta É Mas falta Fora da área Então Adilho Fora da área Creio que sim Bento Vamos aguardar um pouquinho Mas sim Certamente É Fora da área Foi fora da área Mas olha Porque se fosse em cima Da linha A linha faz parte Da grande área Então seria pênalti A bola não pode Ficar em cima Da grande área A bola Não for caracterizado Que a falta Como eu disse Se for em cima Da linha da grande área Seria pênalti A linha faz parte Da área Não é Adilho Exatamente Bom Mas pode levar perigo A barreira Fica exatamente Na marca do pênalti Um pouquinho A frente Não é Adilho Ou exatamente 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 na linha Do pênalti 9 e 15 Portanto Máciudinho na cobrança Opa Não é mais da via Creio que agora não Máciudinho Por ali Também o Vinícius E também o Vinícius Cartão Amarelo Para o Jadiel Aqui né Jadiel O Gabriel O André Ah foi para o André E tem também Para o Jadiel O Zagueiro do Atlético Roraima O Ivo marca aqui Vamos ver Bom vamos para a cobrança Expectativa Máciudinho Máciudinho E tem também Quem mais O Macedo O Maicon Maicon O árbitro da partida Diz que espera O jogador do Rio Negro Esperar autorização Perigo demais Daí Zico Roberto Namite Perigo demais Zico Roberto Dinamite De Jalminha Quem mais Show daí meu amigo Nossa daí era Meio gol Mas parece que é Máciudinho 10 Vamos lá Máciudinho número 10 Mas é quem tem a posição Para a cobrança Pode marcar o segundo São 13 E ele e o Vinícius E o Vinícius também Vinícius E cada aposta No Vinícius Vai ser autorizado Maicon Roberto O árbitro da partida Já apitou Expectativa Que vai para a cobrança Rasteiro Na trave Na trave Esquerda Do goleiro Pipão Ladilho Meu irmão Que cobrança Espetacular Na trave Quase o segundo Bente Quase o segundo Olha o contra golpe Agora do Atlético O Roraima Bem Meio Jabão Afastando Pela linha Lateral Eu vi essa bola Entrar Ricardo Uma bela cobrança Do zagueiro Macedo Não é tradicional O zagueiro bater Mas ele bateu muito bem Rasteiro O goleiro não esperava E ela carimbou a trave Ela carimbou a trave E segue um a zero Para a equipe do Rio Negro Vai vencendo Vai respirando No campeonato E consequentemente O Roraima Vai acumulando Sua segunda derrota Até aqui Rio Negro Vai para o campo contrário E são 20 minutos Agora O cruzamento Pode vir da esquerda Mas a tentativa De filtração Lançamento Para a grande área Bem postado Está ali o Jadiel Para sair dominando Para afastar o perigo Parcialmente O lançamento A frente Sobra com quem Com um Macedo Pela equipe do Rio Negro Olha É outro Rio Negro Depois daquele Rio Negro Da estreia Quando perdeu Para o Náutico Por 2x0 Este de hoje Realmente é outro Rio Negro Então mostra Que pode dar trabalho No segundo turno E Adílio Certamente Eu olhava pouco Para o placar Rio Negro 1 Roraima 0 Eu voltei a 95 Jamais se acontecia Aquele tempo ali O Rio Negro Era bem fraquinho Lembra Bento No início O Roraima é muito forte O Roraima é muito forte O Roraima é baré Entende Até o progresso No caixa aí Mas as coisas mudaram Meu amigo É Realmente Essa integração Também A busca por Jogadores também De outros estados Esse intercâmbio Vai só fortalecendo O nosso futebol Né Adílio Sem dúvida Bentes 17 Ligeirinho Já já no Roraima Tá 17 Ligeirinho 17 Ligeirinho É próximo Já está orando aqui A beira do gramado Vamos já ver Atrás A A placa Quem vai sair Para a entrada Do Ligeirinho Número 17 Portanto No Roraima No Atlético No Atlético Roraima Do presidente Dener Filho do Carlos Alberto Ainda é o tricolor Da Messejana Não? É do Messejana É do bairro Ainda é? É Ainda é Ainda bem Quando mudar Me avisa Gostei 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 Com antecedência Por favor Faz aí aquilo que o próprio Joãozinho e o Raul Falaram Porque ali não é Messejana Tem esse detalhe Ali onde é a igreja Agora Vamos tentar situar Fica ali entre Amariomo de Mello E Glicon de Paiva Ali na Messejana? É centro? Disseram que ali seria centro Provação Banco do Brasil Exatamente Seria mais um equívoco Então de 30 anos Indarrados Indevidamente Bora mudar Vamos para a alteração A mudança sempre é bem vinda São duas alterações Então Também é um camisa 20 Playboy Playboy Vai entrar já já Vamos ver quem vai sair na track No Atlético Roraima Lukaku insiste aqui pela esquerda Ganha a lateral não Ganha escanteio Adilho Escanteio Berto decente Ao Roraima Já já As mudanças no tricolor Já já duas alterações Portanto no Atlético Roraima Esperando apenas que o árbitro Dê autorização Para Soliane Oliveira Fazer Então e aí o jogador Do O alemão Já tira aquela atadura Jogou ali E o jogador Na verdade o Gandula Está nem aí Deixou lá mesmo É isso o alemão Que vai para a cobrança O Roraima tem escanteio Quem sabe o gol de empate Vai ter alteração Já 17 Lá já entrou 17 Exatamente Sai o Marquinhos 11 Entrou Ligerinho 17 Então Marquinhos 11 Então Marquinhos 11 E Ligerinho com a 17 Ligerinho com 17 É a atração no Atlético Roraima Já já outra alteração também Você me traz Vamos para a cobrança Alemão Ele cobra ali na entrada Que afasta o perigo Parcialmente é o Macedo A bola sobra ainda com o alemão Aqui na esquerda No cruzamento Outra vez o Macedo Combinaram os dois Duas cobranças E o próprio Macedo Que vai Tira na segunda de novo E a outra alteração Adilho Já já Tá bom Então já já vamos ter Na verdade já aconteceu né Olha o Atlético Roraima Com o Lukaku A jogada Para o meio Da grande área A parte do perigo Parcialmente mesmo assim O Roraima insiste Na entrada da grande área Com falta de ataque Adilho Houve a falta Bem antes O Atlético Camisa número 20 O Playboy Segue no aquecimento Segue no aquecimento E agora O que foi a falta O jogador do Rio Negro Estava em posição legal Mas ele reclamou O árbitro na verdade Quem estava aqui na direita Era o Johnny Ele estava em posição legal Mas o árbitro Mandou voltar A cobrança Que ia mais atrás Na defesa do Rio Negro Agora sim A bola rolando Aos 24 minutos Do segundo tempo Vitória parcial Do Rio Negro Olha o lançamento Aqui na direita Posição legal O Johnny recebe A zaga do Roraima Parou Agora se recompõe Olha o Johnny De perna canhota Bate no contrário Tinha duas opções De passe o Johnny Agora Preferiu bater Agora falta mais dura No ataque do Rio Negro E vem outro cartão Adilho ou não Vai pintar Deixa eu ver O Davi né Davi 13 O Davi já tem Não é o primeiro dele agora Então né Primeiro dele Exatamente Fez a falta Recebe o amarelo Aí Davi portanto Volante do Rio Negro Recebe cartão amarelo Abriu a conta Já levou o cartão O Davi número 13 Que abriu o placar Único até agora Aos 12 minutos É o primeiro gol do Rio Negro Na temporada Do Davi número 13 As costas O jogo fica Fica até meio Em determinado momento Feio né Ricardo Muito picotado Além das faltas E tudo mais Tem mais o cartão amarelo Já já o Adilho confirma Mas dessa forma Pro Roraima Que precisa do resultado Fica mais difícil Ricardo É o Roraima começou A fazer mais faltas Parar o jogo Mediante a bastante Posse de bola do Atlético Que precisa do resultado Vem pra cima E agora O camisa 8 O Juan Foi advertido Com o cartão amarelo O Juan também tem Cartão amarelo Exatamente E aí pode Ser um perigo Porque se alguém É expulso O jogo tá equilibrado Tá equilibrado pra baixo Vamos colocar assim né Que não é um jogo Realmente um jogo Do nível técnico Elevado É um jogo mediano Até aqui Apresentado tanto Pro Rio Negro Ou pelo Atlético Roraima O Roraima tem Cobrança de falta Quem sabe Na bola parada Pode chegar Ao gol Do Atlético Rio Negro Alemão É o Calil Calil está na meta Alemão Quem vai pra cobrança Outra vez Tá preparado São dois jogadores Ali na proteção É na intermediária No campo de ataque Pela esquerda Alemão quem vai Vai jogar ali Na direção do gol Bateu direto Adilho Com perigo Meu amigo Quase gol Quase o empate Do Atlético 1x0 Rio Negro A pergunta é Era essa a intenção Acho que ele foi cruzar Igual Ronaldinho Contra a Inglaterra Também Também Já imaginei Esse lance aí Né Aquele momento O Ronaldinho Disse que não Foi por querer mesmo Foi não Foi nada Conversa dele Ali foi empate Ali foi virada Ali Foi virada Já né 2x1 Foi empate Nem lembro Mas Que gol do Ronaldinho Muito bem Foi o segundo Foi o segundo Foi a virada 2x1 É virada 2x7 Rival dele É Gol laço Realmente Na Copa do Mundo Da Do Japão Do Japão É do Japão 2002 Do Japão e Coreia Né Ou não Japão e Coreia Exatamente Alô Torcedor Confira Hora certa São 18 horas e 11 minutos Da Capitão Roraimense Lomazúmia A Difusora Bar Que você confere Tempo e placar No Canarinho São decorridos agora 27, 27 minutos De luta Etapa final E o placar Do Canarinho Aponta Rio Negro Rio Negro tem um Davi aos 12 Do primeiro tempo Não tem nada O melhor do esporte Está na Super Rádio Roraima A M590 O Macildo Alves Torcendo pelo Macildinho Do Rio Negro Valeu Macildo Da cidade de Gurjão Na Paraíba Na torcida do Rio Negro Que bacana O Macildo Alves Imagina o seu pai Então né Gurjão é Paraíba Show de bola Tem um atleta de Patos Tem um de Gurjão E tem um lá de Serra Branca São três atletas paraibanos Bacana Você acompanhando Pelo Youtube Da Rádio Roraima A M590 O Rádio tem essa magia Não vai perder nunca Nós estamos pegando carona Da internet Mas o Rádio sempre com a sua magia Em todos os cantos do mundo Adílio Botemos a parte Estava aqui molhando a garganta Parada técnica Parada técnica Também para o nosso repórter O Ricardo Nós estamos com 28 minutos agora O jogo segue da tendência do que começou O primeiro O segundo tempo Melhor dizendo Com o Roraima Um pouco mais efetivo nas ações Mas não o suficiente para chegar no gol Ricardo Eu acredito Eu acredito Bente Que também A falta de peça de reposição Tem atrapalhado um pouco O treinador Thalisson Mas Ele já efetou três mudanças O time deu uma leve melhora Vem em busca do gol de empate Mas a defesa do Rio Branco Melhor Do Rio Negro Perdão Está muito bem postada O Macedo muito bem no jogo Comandando essa defesa E o goleiro Calil Teve pouquíssimo trabalho Durante essa partida Resultado até agora Se consolidando Como a primeira vitória Do Rio Negro E a segunda derrota Consecutiva Do Atlético Roraima Na estreia Lembrando que perdeu Para o São Ramundo Por 4 a 0 Foi dois gols em cada tempo E agora o Atlético Roraima Campeão de 95 São oito títulos estaduais O último em 2009 Faz tempo né Torcedor Tricolor Faz tempo Tiago Zanona Em que você não grita É grito de campeão E o Roraima Mais uma vez Apenas cumprindo tabela Permanece com o título Única equipe a participar De todas as edições Tem cobrança de falta Agora pela esquerda No campo de ataque Alemão Alemão outra vez Para cobrança É próximo ali A linha divisória do gramado Apenas o jogador Na proteção portanto A bola alçada Na entrada da grande área Na verdade Ela vai mais profundamente Ali na linha de fundo O toque do próprio jogador Do Atlético Roraima Então Tiro de meta Tiro de meta Tiro de meta Bentes eu continuo Com aquele mesmo pensamento É lamentável A não passação do Valer Esporto Muito em tradição Entende? É como se o Flamengo Deixasse passar do Carioca Esporto do Pernambucano Compreende? Atleta do Mineiro Trespo do Paraibone Por aí vai Não justifica Bentes De forma alguma Bom jogador do Atlético Roraima Ali caído Deixa eu ver quem mais Aqui participa com a gente O Rafael Silveira Torcendo aqui Pelo Felipe Magno Do Atlético O Felipe Magno Que está com a camisa Cadê a camisa Do Felipe Magno O 10 O 10 Do Atlético Roraima E também o Alisson Miguel Escudeiro Parabéns pessoal Pela transmissão Torcendo para o Rio Negro Aqui em Casa Branca Em São Paulo Adilho Que legal Já já no Roraima Número 18 Hugo Carioca Hugo Carioca Será a próxima atração No Atlético Roraima É isso gente Que legal E você acompanhando O som da Rádio Roraima Pode também acessar O site www.radiororaima.com.br E também No aplicativo Rádios Net Nós estamos lá também Qualquer lugar Que você nos acompanhe Aquele abraço E a satisfação imensa De tê-los em nossa audiência Também ouvinte Playboy É Playboy Lembrei-me de uma Revista É verdade É todo lugar de quem? Não vai entrar Por enquanto não Ah por enquanto não É verdade Já 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 te informo Já já então Vai ser a atração Na equipe do Atlético Roraima Vamos chegando A marca De quantos minutos Mas esse treinador Muda muito Camisa número 18 E entrar Ventes Aí já voltou Já voltou Ô Thales Playboy tá na jogada Se não mudar Fala Ricardo Agora no lugar do Jadiel Jadiel 15 Já do Jadiel 15 Agora vai confirmar Bentes Beleza Então 20 né Do Playboy Exatamente Isso aí Ô Playboy No lugar do Jadiel No lugar do Jadiel Jadiel como eu disse No início A terceira temporada Já do Jadiel Na equipe O que mais que temos Aí outra alteração O Jadiel como eu disse No início Vai ser efetivado Agora né Vai ser pelo outro lado Pra não atrasar Realmente o jogo Bom 15 20 No lugar do 15 Confirmado Jadiel É isso Vamos então 32 minutos Agora voltou Do 13 Pra terminar o tempo Regulamentar No segundo tempo O lançamento A frente Seria para o Johnny De cabeça Alemão Afasta o perigo Parcialmente Tá certo Porque vai a frente Ali quem tá com A 17 É o Ligerinho Já recebeu Lá pelota E tenta partir Para o campo contrário Mas a falta é marcada Aparecendo a defesa Do Rio Negro Quem vai pra cobrança Olha aqui Davi 13 Davi 13 É Davi de um lado E o Aleon do outro Saiu Jadiel Portanto pra entrada Do Ramon Playboy É o garoto Com a camisa Número 20 agora O Ramon Deixa eu colocar o Ramon Aqui também Garoto Playboy É O Ramon Não é o Ramon Dias Do seu Vasco Seu Vasco E a Adilio Bezerra Olha a equipe Do Atlético Do Atlético Rio Negro Tá mal Não bacana o seguinte O Pedrinho O presidente do Vasco Né Cê sabe Quanto por cento Ficou pro Vasco Na SAF Não Trinta por cento Ô poxa Aí Alguém disse pro Pedrinho Pedrinho Você vai ser o homem Que vai comprar A Cal Que vai levar Os jogadores ali Pra Lagoa e tal Então ou seja O presidente do Vasco Hoje E nada É a mesma coisa Adilio Lamentável né Bento Lamentável Que ponto chegou Porque é só a SAF Que manda né É infelizmente É e são longos anos Antinho Sim São longos anos Infelizmente Realmente essa É a triste Realidade do futebol Do Vasco da Gama Olha o Atlético Roraima Tenta chegar Não consegue Perfeito no meio Olha Vou te contar Tá jogando um bolão Que é Juan Que tá com oito né Jogando um bolão Juan Tem outro jogador Do Atlético Roraima Caído Agora um de cada time Rio Negro também caiu São dois jogadores Bom o do Atlético Roraima Levantou Então tem um de cada lado Caído E do Atlético Roraima demora mais Tá aqui no grande círculo Adilho Demora O Arthur vai dar Saber se haverá necessidade De chamar os maqueiros E o Galo ganhando por um a zero Já tá recuperado Alô torcedor Confira a hora certa Dezoito horas e dezoito minutos Na capital Roraima Selou Amazônia A difusora marca Que você confere Tempo e placar No Canarinho São decorridos agora Por ida e cinco Voltando dez Pra terminar o tempo Regulamentar no segundo tempo E o placar do Canarinho Aponta Rio Negro tem um Davi aos doze Da primeira etapa Roraima Não tem nada Valdir Parecido Negão beleza Costume amigo Costume É verdade Agora vai ter pedido Vai ter pedido Jogador do Rio Negro Ou não Deu a falta de ataque Afinal Bento São trinta anos Vai mudar assim Rápido Não é fácil não Mas interessante Enquanto o Rio Negro Tem uma falta aqui Pela direita E a falta Foi a falta Até certo ponto Assintosa Exatamente Sobre o Camisa 7 John O John Que está caído Mas é bacana a história Por exemplo O Raul Me mandou um áudio Aqui no privado Se mandou no privado Não é pra colocar Mas ele conta Umas histórias Realmente de 2004 Inclusive dos partidores Aquela situação Extra campo Que acontece em todo lugar E ele confideceu Algumas coisas E é bacana A gente reviver A gente sabe Que muita coisa Acontece no futebol Fora das quatro linhas E ele me trouxe A tona Exatamente isso Algumas coisas Agora tem uma Que não é segredo Lembra daquele Centroavante O Casa Grande O treinador Santos Rosa Do Atlético Roraima Quando ele pegou na bola Ele disse Você é jogador de futebol Não você está mais Para jogador de basquete O cara tinha dois metros De altura Vai volta Não tinha nem chuteira Para ele aqui Adilio Eu imagino Lembra que é né Sim Muito bem São as histórias Do futebol roraimense Cartão amarelo Para o lateral esquerdo Alemão Já foi amarelado Portanto O alemão Vinícius bate E vamos que vai para a cobrança Vinícius Agora é o Vinícius Só está ele Davi foi embora Está lá no rebote Na verdade Vinícius Quem sabe Agora uma jogada Mais efetiva Do jogador do Rio Negro A bola bate na treme Depois do rebote O cruzamento da esquerda Para nas mãos do Pimpão Eu vi gol duas vezes Meu amigo Só faltou alguém Para mandar a bola Para o fundo da rede Quase o segundo tento Do negão Aparecida Vinícius É e o Lukaku Levou amarelo Foi o Ricardo Está caído lá no chão Ah o Lukaku está caído É verdade Legal O grandalhão né É o Lukaku É verdade Lukaku é que Está sendo agora Vai receber o atendimento Médico Em determinado momento Você dizia que O departamento quase médico Adilio É verdade Eu ia falar agora Departamento quase médico Rapaz o Lucas Camilo salvou em cima Da linha Adilio Essa agora Lateral diretor Eu vi dois gols Nesse lance Nessa altura do campeonato O segundo gol Então seria para fechar o caixão Né Ricardo Agora o Hugo Carioca Ricardo Pois é Com certeza Chegamos quase nos 38 Do segundo tempo E ao que tudo indica Está mais fácil Para o Rio Negro Ampliar Do que para o Atlético Empatar esse jogo Exatamente Essa é a leitura Até agora Hugo Carioca Adilio Aguarda um pouco Porque tem o atleta caído Entende A mudança que iria acontecer Segura um pouco É o Lukaku Aí seria duas vezes Que ele entra E sai Durante a partida O Lukaku Mas acho que parece Tem condição Ele vai voltar sim Vai voltar É Só vai aqui Já entrou Ainda não Ainda não É porque tem que entrar Aqui pelo centro Exatamente Essa coisa da regra Mas está com um cara Muito bonito não Não está não O Lukaku Para ver Alemão recebe Aqui na esquerda Levanta a cabeça De perna canhota Tenta ali o lançamento Levantou a cabeça Tocou errado Jogadores do Rio Negro Bem postados Alguns ali tentam complicar O Iron 17 Do Rio Negro Agora coloca a ordem na casa Já esticou aqui para o Johnny Na ponta direita Ele vai para o meio Vai chegando ali Num grande círculo Já deixou com seu companheiro Esticada na esquerda Forte demais Pode levar a perigo Não, não leva a perigo Porque foi forte demais E vamos a alteração Adilio Não entrou o Lukaku Não, o Lukaku voltou Tranquilo Sem problema Lukaku voltou Bom, deveria ser Feita a alteração Mas o jogo segue O Hugo Carioca Vai aguardar mais um pouquinho É Gabriel tem o domínio Toca ali com o Lucas Camilo Invertendo a posição No campo de defesa Do Atlético Roraima Vai perdendo por 1x0 Segunda derrota consecutiva Do Tricolor Dôme Sejana E do outro lado A Taizila Ramalho Marca falta de ataque Marca falta exatamente É Favorecendo o ataque na verdade Do Atlético Roraima Isso Bentes Depois eu vou tentar falar Com o atleta aí lá Deve ser o pai dele né Você falou aí de Gujão né Aham Tá lembrado Isso, isso É o pai do Você diria Macildinho né Macildinho 10 né É Mas acho que o Macildinho Não é de Patos É de Gujão né Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui O Macildo torcendo aqui Macildinho Depois o Magno Já Zabranca É o Macildo né Vamos pra cobrança aqui Ele vai Hugo Carioca Entrou no lugar do André Hugo Carioca Estão confirmando aí A de Hugo Carioca Ele tá com que camisa Hugo? 18 18 né Saiu o André 5 Entrou o número 18 Hugo Carioca Hugo Carioca Portanto A equipe do Atlético Roraima Olha a cobrança Gol Ligeirinho É Do Atlético Roraima É do Ligeirinho Número 17 Na cobrança Da direita Ligeirinho Se antecipa a zaga E toca Para os fundos Da rede Do goleiro Calil Agora no placar Do canarinho Rio Negro Roraima Também O aguardinho É bom por isso Meu amigo Quando o Zé Mendes Espera acontece Houve o lançamento Ligeirinho Foi lá E empatou Para o Atlético Roraima Clube Vibração total Do Tricolor É Os gols Eu vou te contar Mais um assunto Aqui para o Ricardo Porque acontece Daquele lance Que menos se espera Não sai de uma jogada Apesar que o Davi Foi de longe Ele encontrou espaço Bateu E agora numa cobrança O Roraima Tinha melhorado Realmente Mas veio através De uma cobrança De falta Uma bola parada Gol de empate Ricardo E como é o futebol Né Bentes Uma falta Que não precisava Ser feita O zagueiro Comete a falta Bola na área E gol de empate Do Atlético É verdade Ela bateu na trave De cabeça O Ligerinho O Alemão acertou Dessa vez Na cabeça Estava elogiando A zaga do Rio Negro Um a um O resultado Que Claro Para as duas equipes Apesar da segunda partida Mas aí O São Raimundo e Náutico Estão disparados Com os três pontos E jogam ainda Enfim Mas aí tudo pode acontecer Agora quem vencer Aqui o Rio Negro Vai para cima É de um que recebe Tenta passar Não deu 42 minutos Agora Realmente isso É futebol Jogo morno Jogo parado Parece que não vai acontecer nada De repente Uma bola parada Bimba O gol acontece É o empate Rio Negro vai empatando Com a tela de Cororaba Mas vai para cima Vai aqui pela ponta direita Com o Jabão Recebe no cruzamento A tentativa na segunda Trabe A bola vai passando Toda extensão Chega ali com o Carlos Atenta o domínio Evita a saída A bola sobra A bola ainda com o jogador Dornão Já era para cada impedimento Adilho Sim Bento Vai mudar Vai entrar o camisa Número 14 No Rio Negro Sandler Sandler 14 Vejamos quem sai Sandler 14 No Rio Negro No negrão da Aparecida Primeira alteração Sai o camisa Número 9 Leonan Leonan Sandler 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 Com ele é R É o número 14 Não é Sandler É Sandler Sandler Yes Falou Sandler Pula zoa Mas você vai começar com o Airo Não sei Estou com medo Eu vou esperar Eu sei que o Beste Olha o Rio Negro Chegando lá pela esquerda Faz o perigo de qualquer maneira Arremesso não É tiro de canto Para o negão Do Aparecida Leonan Saiu Para a entrada É Sandler Tem R No final Exatamente Tem legal É Sandler Mas Sandler Gol do Sandler Olha se ele faz o gol Olha assim Sandler Número 14 Afinal Ele entrou no lugar do centroavante Rio Negro tem cobrança de escanteio São 43 minutos Agora Estantes finais do jogo Está um a um Um para cada lado A cobrança é lá pela ponta direita Davi outra vez Davi para a cobrança Ele que vai e cobra Rasteirinha Olha o Lukaku Não Lukaku está aqui na esquerda Quem era que estava ajudando lá? Afasta a saga do Atlético Roraima Bora ver agora os acréscimos Vamos agora para os acréscimos 44 minutos Vão chegando Mais 5 agora Quer ver? Já já Essa é a minha aposta A cobrança outra vez Agora Mais forte na segunda Trávia Afasta o perigo goleiro E complementa na segunda Sim Dá chance Para o ataque Do Rio Negro O jogador do Atlético Roraima Pimpão Já ameaçou bater A frente Ele tocou para o alemão O alemão é quem despacha Despachou um passe Legal Aqui na esquerda Só que no meio de dois jogadores Por baixo Chega a zaga Do Rio Negro Afastando pela linha lateral Era Jabão Qual é a jaqueta número 2? A bola Aparece a equipe São 5, 6 minutos? 6 6 minutos É Já deu para ver aqui O Ricardo já ficou atento com a placa Serão 6 minutos Chegamos Vamos chegando a 45 Então vamos até 51 Atlético Roraima no ataque Quem sabe Gol da virada Lukaku de muito longe Não é assim né Adílio Mateu fraquinho Sem jeito Feio Bola com o Rio Negro A bola com o Rio Negro Já já tem náutico E você vai saber desses detalhes Amanhã Amanhã No dia de domingo Vou levar para você Vou ficar acompanhando aqui E amanhã eu levo as informações Todos os detalhes dessa partida Por enquanto aqui Rio Negro 1 Roraima também 1 Olha o Rio Negro Para o campo contrário Bola alçada na grande área Direto nas mãos do goleiro Do Atlético Roraima É o Pimpão Ele leva ali praticamente Todos os 6 segundos Até passou de 6 né Se contar nessa altura do campeonato Confirmado Meia dúzia É Aí não tem como Meia dúzia portanto é o tempo Vamos até 51 São 45 minutos agora A bola alçada no campo contrário Direto nas mãos do goleiro Do Atlético Rio Negro Que é Calinho Dominando Agora valorizando Tocando bola Do campo de defesa 1 a 1 É o placar As duas equipes Somando o primeiro ponto No campeonato Rio Negro muito melhor Do que a primeira partida Quando perdeu para o Náutico Por 2 a 0 O Atlético Roraima Melhorou Melhorou um pouquinho Mas aí Claro Vem da derrota De 4 a 0 Para a equipe do São Raimundo Que logo mais Refrenta o Náutico E vai empatando com o Rio Negro O Rio Negro Que tem o domínio da bola Tentativa na esquerda Vai estar impedido Vai ser marcado O impedimento Do ataque Do Rio Negro Claro Ei Ricardo Estava aqui na sua linha Completamente impedido E esse empate Esse gol de empate Agora O Atlético ganha Um pouco de fôlego E o Rio Negro É como um balde de água fria Agora é correr atrás E tentar utilizar Esses pouco mais De que 5 minutos Para tentar Chegar ao gol da vitória Exatamente Para tentar chegar E dois jogadores Agora no lance Eles bola dividida No grande círculo O jogador do Rio Negro Também do Atlético Roraima Caídos E o detalhe é teu Adílio E para os clubes Esse empate aí É legal né Os dois É a história Do morrer abraçado Exatamente Mas claro Futebol é futebol Tudo pode acontecer Mas até que parece Se pelo esforço Do Atlético Roraima O Ricardo Que esse empate Caiu como uma luva Para a equipe Do Atlético Roraima E podemos dizer Ao final Placa justo É Veio para coroar Um pouco mais A luta desse segundo tempo Que o time Buscou o tempo inteiro E para o Rio Negro Esse empate Sabor de derrota É exatamente Saiu na frente Contordo plenamente É Tinha a chance De marcar aí A sua primeira vitória Esses três pontos O próximo ao segundo gol Exatamente E os próximos compromissos Já já vou trazer aqui Também os próximos Próximos compromissos Desse grupo aí Vamos ver No grupo A Que eles estão Na verdade Aqui para eles É a terceira rodada No grupo B Que já é a quinta rodada Então vai ter Olha No próximo sábado É o jogo até Da transmissão Não Esse jogo aqui São Raimundo Rio Negro Não é o da transmissão Da transmissão Vai ser Exatamente Vamos ver aqui Vai ser do grupo B Jogão hein Gás e River Gás e River No próximo sábado River super bem Gás também Muito bem Olha Vai ser o da transmissão Da Rádio Roraima No próximo sábado Show de bola Show de bola Gás e River Jogão Olha o Atlético Roraima Ligerinho Ligerinho Ligerinha que domina Autor do gol do empate Limbou A tentativa do cruzamento Consegue o espaço Mas prefere o toque Alemão Aí manda para a área Nos pés de quem Do Davi que domina Atenta o lançamento Para o Johnny Johnny sozinho No meio de dois jogadores Vem a cobertura E a bola de segurança Para fora Lateral Adilio Bezerra Lateral E o Galo tentando Vencer Camisa número oito Na cobrança Juan Vai Juan para a cobrança Já recebe de volta Na tabelinha Número oito As costas E outra vez Ele tenta ali com o Johnny Vai entrar Dentro da grande área No meio de dois Três jogadores Eu vi por pouco Bater no braço O Johnny pediu o toque Mas é aquela Eu vou falar daqui a pouco O que disse o Vamos lá Nesse caso Não há Se fosse na defesa Aliás no ataque É É bem complicado A mão na defesa E a mão no ataque O Yungo Paiva falou Outro dia sobre isso Geralmente na defesa É marcado o pênalti Mas no ataque não é Então Há uma Há uma Dissonância Quanto à interpretação Da regra E aí foi no ataque Foi no ataque É E aí Tá explicado Mas é de qualquer forma A defesa do time adversário É meio complicado Até de analisar isso aí O dia trazer o Nosso querido Yungo Paiva Para conversar com a gente Aqui e explicar Claramente isso aí Muito bem Porque a gente só lembra Quando o lance acontece Essa que é a verdade Quarenta e nove minutos Agora faltam doze O Johnny recebe Vai o John O cruzamento Outra vez parece ter batido Ali no antebrau Marcou agora Agora sim Então Agora bateu Foi praticamente idêntico O lance anterior Pois é Bateu no Gabriel Camisa três Aí pode levar Quer dizer É meio complicado Até pra gente aqui Descrever o lance Né Ricardo É o primeiro lance Pelo que eu pude perceber Parecia que a mão Estava colada ao corpo É Tem isso também E nessa agora O Gabriel Ele ampliou o ângulo dele Com o cotovelo E foi marcada a falta E aí marcou a falta Do Michael Roberto Pode ser a última chance Né Ventes Pode ser a última chance Vinícius com a meia dúzia E Davi com a treze Vinícius meia dúzia O Vinícius já cobrou Duas Né Pode ser a terceira Davi já cobrou Quinhentas e noventa e nove Macedo tá chegando ali Macedo Pra próxima Pra o cabeceio Pro cabeceio Mas sendo foi Combinou alguma coisa Tem Vinícius E tem Davi Vinícius de perna canhota Davi de direita Dois jogadores da proteção É próximo exatamente O limite da grande área Na ponta direita Mas Davi Bateu mal Não fez a curva Que ele pensava Que ele pretendia fazer Adilho Exatamente Ele pretendeu fazer A curva não conseguiu O bolo pertence Até o Roraima Finalzinho do jogo Um a um no Canarinho Cinquenta minutos Sete Tiro de meta O alemão Quem vai? Vai terminar o jogo No seu primeiro Seu segundo tempo O Maicon tá ali No grande ciclo Que é jogo Afasta a zaga do Rio Negro Não bate ali com o Camilo Camilo afasta de cabeça A bola fica no campo de defesa Do Atlético Roraima E tenta a impressão Recebendo ali O Patrick Número 21 No meio Outra vez agora O Hugo Carioca E a bola forte demais O juiz que é jogo Cinquenta É o jogador ficou caído Vai acabar Vai acabar Agora vai acabar Vai pedir a bola E vai terminar É pinta Pela última vez Maicon Roberto Final de jogo Um para o Atlético Roraima Ligeirinho Um também para O Rio Negro Três e Davi A bola é contigo Atílio Talisson Para falar Rádio Roraima Talisson Rocha Esse empate justo Para o Roraima Cara para a gente É justo né A gente saiu atrás Time jogando muito mal Ainda não conseguimos acertar Mas eu acho que A determinação no segundo tempo Não faltou A gente foi buscar o empate E esse empate aí sim É valioso É um ponto importante E deixa a gente vivo Na briga aí Pela classificação né A gente sabe que Não tem nada perdido O Atlético Roraima Tem a sua grandeza E a gente vai lutar até o final Independente do que aconteça A gente vai lutar até o final Porque o Atlético Roraima merece chegar E merece voltar de novo Ao cenário nacional Porque é um dos grandes do estado Obrigado Tenta aqui Lukaku com a Rádio Roraima Lukaku Saino machucado Aguentou Até o fim do jogo Parabéns pelo empate Justa esse empate Lukaku É uma partida difícil na verdade A gente começou com o controle do jogo Mas tem que Considerar que um ponto é importante Também para o resto da competição Esse um ponto vai fazer Esse um ponto poderia fazer falta Para a gente E vai com certeza nos ajudar Lá na frente Agradecer a equipe O empenho E vamos para o próximo jogo Com mais empenho Para conseguir a vitória Valeu Obrigado meu amigo Vamos lá Tenta aí chegar com o Macildinho 10 O pai dele está ouvindo O seu Macildinho 10 Cadê? Lá em Curjão na Paraíba O do Rio Negro? É o Macildinho 10 10 do Rio Negro Macildinho 10 Primeiro você Macildo Que o pai dele Macildo está ouvindo Esse empate Teve chance de marcar o segundo Não empatou Não fez E acabou Estendendo empate A gente Vem até jogando bem Mas A gente vem acometendo Várias faltas Desde o primeiro tempo O nosso treinador Já alertou a gente O nosso treinador Alertou a gente Sobre essas bolas paradas Mesmo A gente já vem Correndo esse risco Desde o primeiro tempo Várias bolas paradas Ali próximo E aí Acabamos tendo Infelicidade De sofrer o gol De bola parada No segundo tempo Agora é Focar para o próximo jogo Se Deus quiser sair com a vitória Beleza Grande abraço Máciudinho Camisa 10 Ô Benz Quem é que está ouvindo A rádio lá em Gujão O pai dele Macildo Macildo Teu pai Está ouvindo Manda um abraço para ele aí Está na Paraíba ouvindo Um abraço para o meu pai Para os ouvintes da Paraíba Obrigado pelo apoio E Vamos seguir Cabeça errada Para o próximo jogo E esse empate Não estava previsto O time andou Andou o próximo segundo gol Foi Nós tentamos buscar O segundo gol Só que Com a falha ali Da Bobeira ali da gente Nós levamos um gol de cabeça Mas É só erguer a cabeça Que o próximo jogo Contra o São Raimundo Nós vem forte Adilio E Gujão É a cidade da festa Do bode na rua Pergunta se ele pegou Bode na rua Como é que é? Gujão É a cidade da festa Bode na rua E aí Tá bom Já foi Lá na Paraíba Beleza Bentes Então tá legal Um abraço ao pai Do Márcio Dinho Né família A quem acompanha Acompanha e acompanha ainda A Rádio Roraima Em todo o Brasil Até no exterior Um grande abraço a você Ricardo E a gente volta na próxima Com a permissão de Deus Um grande abraço Grande abraço pra você E agora tempo pra análise final Do Ricardo Nogueira Nesse um Rio Negro Um também para o Atlético Roraima Não deixou de ser um bom jogo Mas esperávamos um pouco mais de cada equipe Né Ricardo? É Bentes Esperávamos mais Porque as equipes estão em colocações não favoráveis E olhando essa tabela de agora Acredito que ambas as equipes vão torcer pelo líder do grupo Que é o São Raimundo Pra que ele possa vencer com o máximo de gols possíveis Pois as duas equipes Tanto o Rio Negro Quanto o Atlético Estão com saldo negativo Então se o São Raimundo conseguir Aplicar uma vantagem grande Sobre o Náutico Eles tem uma chance maior De seguir com o sonho de se classificar Exatamente Essa é a expectativa Ricardo Obrigado pela presença E Ó O Ganeve disse Já está escalado para o próximo Viu? É Bentes Eu queria aproveitar aqui Para agradecer Não só o Ganeve A toda a equipe da Rádio Roraima Agradecer a você Por essa transmissão Estreia A gente fica um pouquinho nervoso Mas espero que eu possa ter contribuído Colaborado Com o jogo E que estou à disposição Me chamando Eu venho Maravilha Obrigado Ricardo Logueira Tivemos o A reportagem de Adino Bezerra Narração de Valdir Bentes Com o apoio técnico Do Tecnico do Peixoto Quem estava lá Primeiro era o Ronaldo E agora o Luiz Fernando Aqui o nosso Dori O apoio técnico também Do Chiquinho Lopes E nossa direção de programação Marcelo Ganabe E Damião Marques O nosso diretor-presidente A você Um forte abraço E no próximo final de semana Tem muito mais A partir das 16 horas e 30 minutos Nós estaremos aqui Trazendo para você Mais uma rodada Do Campeonato Roraima Dois mil e vinte e quatro Até lá Tenham todos Uma ótima noite Você ouviu Jornada Esportiva